O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por prazo tabuleiro. Olá meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido, chegando aqui, edição de número 397 do Xadrez Verbal, que é gravado no dia 3 de outubro, quinta-feira. 3 do mês 10, 3 com 10 é 13. 13 é o número do Zagalo. Logo, o Hexa vem aí. Olha, meu amigo Ever, que atualmente mora em Campinas, ele diz que 3 mais 7 é igual a 10, mais 9 é igual a 19. 0, 19 é o prefixo de Campinas. E a linha 397 é centro para o bairro Gramado, vice-versa, que ele pegava para ir para o trabalho dele. Ou seja, esse programa é especial para ele. Para ele. E ele falou que é uma linha que é um lugar de classe média alta, onde morava o Sandy, o Chororó, e famílias que detêm grande influência pela região. Ele sempre encontrava o Luiz Fabiano pela área. Se ele me falasse que ele encontrava o Chororó no ônibus, eu ia dizer que era caô. E falando em caô, que é uma expressão carioca, mandar um abraço a todo mundo que veio falar comigo, muitas pessoas te mandando abraços também, lá no Rio de Janeiro, na Conferência do Forte, os alunos de Relações Internacionais, do curso de Defesa Estratégica de Seropédica, na Rural, da Federal do Rio de Janeiro, da Federal Fluminense, que fica em Niterói. Eu confundo sempre todos os cursos do Rio, porque no Rio tem muito curso de RI. Então, todos eles sempre muito carinhosos com o nosso trabalho. Como eu disse, muitos te mandando abraços também. Então, um abraço a todos nós ouvintes de Relações Internacionais, do curso de Defesa Estratégia, que vieram falar comigo. E os que não vieram falar, um abraço também. Bem, então passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 28 de setembro. 17 pessoas são mortas em dois tiroteios em massa em cidade sul-africana. Então, meu caro Matias, tivemos esse episódio que está gerando muitas suspeitas. Ele ocorreu, infelizmente, na cidade de Luziquicique, que fica na região do Cabo Oriental, e em duas casas foram mortas 18 pessoas. Dessas 18 pessoas, 15 eram mulheres. Então, ainda não está claro qual era o alvo, qual eram as circunstâncias. Uma das casas estava tendo uma festa familiar, não está claro ali se era um aniversário, um casamento, alguma coisa assim. E, na outra casa, eram parentes das pessoas da festa na primeira casa. Então, a Polícia Nacional Sul-Africana já começou uma investigação e eles usaram o termo manhunt, ou seja, caçada aos responsáveis. E, obviamente, um evento muito traumático, muito triste, infelizmente. E, já em Ruanda, meu caro Matias, no último dia 28 de setembro, as autoridades sanitárias do país relataram ao MS que o país está passando por um surto do vírus de Marburg. A gente falou desse vírus alguns anos atrás com o Atila, o Atila que estudou, inclusive, esse vírus. Esse vírus, aqui eu estou falando como historiador, ou seja, eu não sou um profissional de biologia. Leigo. Leigo é uma analogia, tá? Mas ele é, entre aspas, muitas aspas, um primo do ebola. Ele tem sintomas muito parecidos com o ebola. E nós já temos 26 casos confirmados e 8 mortes, infelizmente. Lembrando que, nos anos recentes, nós tivemos surtos de vírus Marburg, especialmente em Uganda, que é o país próximo, e em Guiné Equatorial. Notícia do último domingo, dia 29 de setembro. Parlamento da Turinja elege líder conservador e rejeita esquema direita. Então, meu caro Matias, a gente brinca aqui no programa, a gente tanto já explicou para os nossos ouvintes, como a gente brinca, que as coligações de governo na Alemanha, elas costumam ter apelidos. Então, nós temos, por exemplo, a coligação Quênia, que é quando tem os conservadores da CDU, que é o Partido Preto, o SPD, social-democrata, que é vermelho, e os verdes, que são verdes. Aí nós temos a Jamaica, temos a coalizão Semáforo. E agora... No caso, os amarelos são os liberais, os FDPs. Exatamente. E agora teremos, pela primeira vez, o que a imprensa alemã chamou de coalizão Amora. Porque será um governo conservador do CDU, que é preto, com apoio do SPD, social-democrata, que é vermelho, e do novo partido de esquerda, o Razão e Justiça, mas que a aliança Sara Wagenek, que é Carmin, que é um vermelho escuro, um vermelho meio púrpura. Então virou a coalizão Amora. O hit cantava abajur cor de carmin ou de carne? Eu acho que é carmin. Carmin, né? Eu acho que é. Eu acho que é de carne. O que é um abajur cor de carne? Enfim. Pegaram uma daquelas cintas, que é bejas, de pessoa que fez operação e fizeram o abajur. Mas, enfim, teremos agora, pela primeira vez, a coalizão Amora. O partido, a Razão e Justiça, que é um partido, uma dissidência do Dielinck, e que os conservadores consideram um partido, inclusive, de extrema esquerda, ele não fará parte do governo. É só para evitar o mal maior. Exatamente. ele vai votar ali, vai ser um confidence and supply, vai ser um voto a favor para evitar que o Alternativa para a Alemanha, o partido de extrema direita, que ficou em primeiro nas eleições da Turin, já lembrando, possa formar o governo. Então, essa coalizão em que os conservadores vão governar com o apoio da esquerda, e a introdução da coalizão Amora, já que tem aí o púrpura do Razão e Justiça. Falando em notícias eleitorais ligadas à Europa, ou políticas ligadas à Europa, a eleição regional da Nova Caledônia foi adiada em um ano pelo novo primeiro-ministro de direita francês, o Michel Barnier, afirmando que são necessárias mudanças nas listas de votação, e que a recém-proposta do Emmanuel Macron para mudar a Constituição em relação à lei eleitoral da Nova Caledônia não será colocada em discussão. Lembrando que essa é a origem das manifestações da Nova Caledônia, que deixaram pessoas mortas, prisões arbitrárias pelo governo francês, porque, vamos lembrar, rapidamente, pela lei, pelos acordos que foram feitos com os independentistas da Nova Caledônia na década de 1990, apenas franceses que residiam no território naquele momento, ou que residiam por pelo menos 10 anos, poderiam ter direito ao voto, para garantir que a população indígena local, os canaques, tenham prerrogativa no voto, tenham predomínio no voto, tenham a sua representação reconhecida. porém, o Macron afirmou que gostaria de mudar isso, e aí, afirmou não, ele propôs uma mudança para isso, de fato, e aí nós tivemos o início dos protestos. E, finalmente, na Geórgia, já que a presidente da Geórgia é francesa, então a gente faz esse gancho, a Salomé Zurabitville, ela nasceu na França, só para esclarecer, mas ela é de origem georgiana, ela disse que não assinará a lei anti-LGBT do país, que vai proibir casamentos de pessoas do mesmo sexo, vai dificultar adoções por pessoas do mesmo sexo, e proibir, entre aspas, a propaganda de valores que firam a família tradicional brasileira da Geórgia. E, ainda falando da extrema-direita na Europa Central, o Partido da Liberdade foi o vencedor das eleições austríacas. O Partido da Liberdade é o partido que foi literalmente fundado por nazistas no contexto pós-segunda guerra mundial em 1958. A gente já explicou um pouquinho da história desse partido aqui no programa, talvez a gente fale um pouquinho mais de Áustria mais pra frente, mas é o partido da extrema-direita austríaca, um partido nacionalista anti-União Europeia e, não chega a ser anti-União Europeia, mas é aquele populismo em relação à União Europeia e, vamos lembrar, novamente, que, quando você fala que é um partido, vocês estão falando que é um partido que tem ligações com os nazistas porque vocês odeiam a liberdade, odeiam a direita, alguma coisa assim, não. O partido foi fundado literalmente por um cara chamado Anton Rentaler que foi ministro durante a Áustria do Anschluss e foi um oficial das SS. Então, assim, o partido foi literalmente fundado por nazistas e ficaram em primeiro nas eleições. Tivemos uma participação eleitoral de 77%, um crescimento em relação às últimas eleições e são 183 cadeiras no parlamento austríaco, consequentemente, o número mágico é 92. E o Partido da Liberdade, liderado pelo Herbert Kickel, ficou com 28,9% dos votos, um crescimento de 12% acima do que nas últimas eleições e conquistou 57 cadeiras. Então, eles ficaram em primeiro, porém, não atingiram o número máximo, o número mágico. Em segundo lugar, ficou o Partido Conservador Austríaco, o Partido Popular Austríaco, que ficou com 26% dos votos. Coincidentemente ou não, eles perderam 11% do eleitorado. Se você pensar que eles perderam 11% e o Partido da Liberdade cresceu 12,7%, muito provavelmente a gente sabe para onde esse eleitorado migrou. O Partido Conservador ficou com 51 assentos. Em terceiro lugar, ficaram os Social Democratas, que ficaram ali com 21%, 41 assentos. Em quarto lugar, ficou o NEOS, o Fórum Liberal para Numa Nova Áustria, que é o novo da Áustria. Inclusive, é roxo. É roxo, que nem um banco aqui. E NEOS, NEOS, enfim, é o novo da Áustria. Na verdade, é mais para o Magenta do que o roxo. Nossa, a gente está só escala Pantene no programa de hoje, né? Pantone. Pantone. Pantene é o shampoo. É, Pantone, Pantene. É que eu chamo de Pants, sou íntimo. Mas, o novo austríaco ficou com 18 assentos e os verdes ficaram com 16. E é interessante mencionar que os verdes também caíram muito, perderam 5,7% do eleitorado, perderam 10 assentos, porque os verdes fizeram parte do governo com os conservadores. Então, agora, nesse momento, a Áustria tem, basicamente, três caminhos. Um caminho é que o Partido da Liberdade forme um governo com o Partido Conservador. O líder do Partido Conservador, ele já cogitou essa hipótese, lembrando que ele já fizeram uma aliança similar no passado recente, e que ruiu, por quê? Porque o vice-primeiro-ministro foi pra Ibiza, encheram a lata dele, ele achou que tava lá, bonitona, andando em cima dele. A russa. Isso, e ele contou todos os esquemas e a mulher era uma espinha russa. Tipo, parece coisa de filme, mas foi literalmente o que aconteceu. Só que, o líder do Partido Conservador disse que eles só farão essa coalizão se o líder do Partido da Liberdade não tiveram um cargo de ministro. E a outra possibilidade... Ele é pessoal a parada. É, provavelmente porque ele tem posições mais extremistas. E a outra possibilidade seria um governo ali, uma espécie de frente ampla, o que na Alemanha é chamado de grande coalizão entre os conservadores, os social-democratas e aí os verdes. Mas eu sinceramente não sei, peço desculpas para os nossos ouvintes, não sei o quão isso é plausível. Estou pensando aqui nos números. Então, e o presidente da Áustria, que é uma figura neutra, ele disse que é necessário que o novo governo respeite a base fundamental da nossa democracia liberal. Então, temos esse elemento. Então, assim, a primeira possibilidade é uma aliança entre a extrema direita e os conservadores, a segunda possibilidade é uma espécie ali de grande coalizão à moda austríaca. E fechando esse primeiro bloco, mas abrindo o mês de outubro, notícia do dia primeiro, última terça-feira. Partido governista japonês escolhe novo primeiro-ministro do país. Lembrando, o Kishida fumiu, renunciou, devido ao fato dele ter menos prestígio do que... Ele literalmente tem menos prestígio do que o Pikachu no Japão. Mas assim... O Pikachu segue com alto prestígio. Então, esse exemplo não é bom. É porque a gente não é da geração tão Pokémon assim, mas assim, ele tem menos prestígio do que o Pokémon mais bobão. O Pokémon que o nosso ouvinte quando tira lá nas cartas ou captura no jogo, olha e fala a outro desse, então, ele tem menos prestígio do que o Pokémon. Que é a Equipe Rocket. Mas todo mundo gosta da Equipe Rocket. Não, eles são... Eles são os vilões, eu sei, mas eles têm a musiquinha do que eles veem na velocidade da luz. Todo mundo gosta da Equipe Rocket. Você não manja nada de Pokémon. Ah, eles são os antagonistas. Mas o Kishida fumiu, renunciou, e aí nós tivemos, primeiro, uma escolha interna ao Partido Liberal Democrata. e que foi eleito, então, para ser o novo primeiro-ministro do país, o Ishiba Shigeru. Lembrando, na mídia brasileira vamos falar Shigeru Ishiba. Shigeru é o primeiro nome, Ishiba é o sobrenome. Porém, no modelo tradicional japonês, o sobrenome vem primeiro. Então, a gente tenta manter esse modelo, até porque o governo japonês costuma insistir nisso. Então, o senhor Ishiba Shigeru será o novo primeiro-ministro. ele que já ocupou diversos ministérios na sua carreira política, já foi, inclusive, ministro da defesa, ele é um político tradicional, digamos assim, tem 67 anos de idade, e a sua carreira política nacional começou em 1986. Em 1986, ele foi eleito pela primeira vez para o parlamento. Só que, olha só, meu caro Matias, ele foi eleito dentro do partido e o que ele fez, primeira coisa que ele fez, dissolveu a Câmara, dissolveu o parlamento japonês no dia 30 de setembro. Ele foi escolhido primeiro-ministro no dia 27, primeiro-ministro pelo partido majoritário, que tem o mandato, e no dia 30, solicitou a dissolução do parlamento e uma nova eleição antecipada, que será agora no dia 27 de outubro. Para que ele quer fazer isso? Para testar a própria popularidade e para ver o quão ele poderá ir adiante com o plano dele, que ele anunciou, de reformas econômicas. Então, por isso que ele fez essa jogada de já pedir a dissolução do parlamento. Pode ser um tiro no pé. Ainda em relação ao Japão, meu caro Matias, o aeroporto de Miyazaki teve que ser interditado, afetando 80 voos, para que as autoridades pudessem detonar uma bomba, uma bomba da Segunda Guerra Mundial, lançada pelos Estados Unidos, que estava na pista do aeroporto, estava enterrada perto da pista do aeroporto. Certo? Na Coreia do Norte, meu caro Matias, tivemos um episódio essa semana que um homem que fugiu da Coreia do Norte para a Coreia do Sul em 2011, ele roubou um ônibus e ele tentou usar esse ônibus para romper uma barricada militar para tentar voltar para a Coreia do Norte. então, o cara que o nome dele não foi revelado. Ele roubou um ônibus e ele tentou na ponte Tonguil, que fica na parte sul da zona militar, da zona desmilitarizada, tentou ali acelerar e passar por uma barricada, não deu certo e ele foi preso. Na China, tivemos o discurso do Xi Jinping para o aniversário de 75 anos da fundação da República Popular da China, tema, inclusive, do Nerdologia de História mais recente, vão lá no YouTube e assistam e ele fez um discurso para cerca de 3 mil pessoas e ele disse que a China precisa evitar os mares difíceis que vêm por aí. Ele disse que na estrada à frente teremos dificuldades e obstáculos e poderemos encontrar grandes testes como ventos e mares agitados ou até mesmo ondas de tempestade. E, finalmente, infelizmente, mais ao sul, no Vietnã, um surto de gripe aviária de H5N1 matou 47 tigres, 3 leões e uma pantera em um zoológico e um parque de safári. Então, infelizmente, esses grandes felinos afetados pelo surto de gripe aviária. Bem, passemos agora para a coluna aberta na qual o Felipe realizou duas entrevistas na 21ª conferência do Forte de Copacabana. Coluna aberta Bem, pessoal, nessa coluna aberta nós vamos ouvir duas entrevistas produzidas lá no Rio de Janeiro no contexto da 21ª conferência do Forte de Copacabana, a principal conferência de temas de segurança e defesa da América do Sul. Elas foram produzidas na última quinta-feira, dia 26 de setembro e eu queria, antes de tudo, agradecer o pessoal da CAC, da Fundação Conrad Adenauer no Brasil, que sempre valoriza muito o nosso trabalho aqui no Xadrez Herbal. Então, abração para a Aline, para a Carla, para o Luiz, que sempre recebem muito bem, ajudam muito bem, realizam um evento sempre de altíssimo nível, a gente sempre divulga aqui, sempre recomenda, recomendo que vocês sigam a CAC nas redes sociais, então procura lá KAS, CAC Brasil. A conferência é realizada também em parceria com o SEBRE, com a Missão Diplomática da União Europeia no Brasil e também agradecer o pessoal da agência FEBRE, que faz toda a logística, faz o meio de campo com os convidados, então agradecer ao meu quase xará Felipe, que arrumou lá um cantinho, inclusive, para a gente fazer as entrevistas, agradecer a Kátia também, então a gente vai ouvir duas entrevistas, certo? Primeiro, a gente vai ter uma entrevista com o general da reserva colombiano Fabrício Cabreira, fornecendo uma perspectiva diferente, uma perspectiva própria sobre o conflito interno colombiano e questões ligadas à Venezuela e, claro, a pauta da conversa foi feita com muita ajuda da Silvia e do Matias. E, depois, nós vamos ouvir uma conversa, uma entrevista, com o diplomata alemão Henning Speck. A primeira foi em castelhano e aí nós achamos que era perfeitamente possível deixar no idioma original, eu apenas dublei as minhas perguntas para disfarçar o meu portunhol horrível e a segunda conversa foi em inglês, então eu me dublei e, para dublar o Henning Speck, como o tempo era curto, normalmente quando nós recebemos convidados aqui, a gente chama amigos nossos ou pessoas que se oferecem para ajudar a dublar, então a Tupá frequentemente dubla convidadas em inglês por aqui, porém o tempo estava muito curto e a gente sabe que não é uma solução ideal, mas aí a gente usou uma voz gerada no computador, então eu traduzi em entrevista, bati o texto no computador e aí a voz gerada automaticamente narrava, vocês vão ver que inclusive provavelmente usaram um modelo às vezes português, português de Portugal em alguns momentos, repito, a gente sabe que não é o modelo ideal, não sabe que não é o mais caprichado a se fazer, porém o tempo estava meio apertado, certo? Então, sem mais delongas, vamos ouvir a primeira conversa com Fabrício Cabreira. Bem, aqui na 21ª Conferência do Forte vamos conversar com Fabrício Cabreira, general da reserva do Exército Colombiano e atual chefe do curso avançado de estudos militares da Escola de Guerra da Colômbia. Sr. Cabreira, muito obrigado por nos receber aqui no contexto da conferência. Felipe, a você, muitas graças por a invitação ao distinguido público que nos escuta, muito contento e honrado de estar nesta cidade tão hermosa deste país, irmão. Sr. Cabreira, hoje Brasil e Colômbia são os países mais engajados por uma solução negociada para a atual crise na Venezuela. Pela extensão da fronteira entre Colômbia e Venezuela, quais as principais preocupações colombianas nesta questão? Bom, desde aproximadamente o ano 2008, 2009, os grupos subversivos de Colômbia como a FARE e a LLN a raiz de la, digamos, a raiz de la estrategia desarrollada por el gobierno nacional en la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe, el componente militar hizo que esta organización tuviera uma derrota estratégica, específicamente la FARE e a LLN. Então, estas organizaciones para guarnecerse del esfuerzo militar e do esforço político que se estava realizando, se empezaron a esconder, digamos, se empezaron, encontraron en Venezuela lastimosamente uma retaguardia estratégica de la qual quedaban exentos do alcance de la fuerza militares colombianas. Então, digamos, que essa é uma primeira preocupação que a estado desde essa época até o momento. O atual governo talvez não seja evidente, mas é uma preocupação de todos os colombianos e outros presidentes, porque eles têm o amparo praticamente tácito do governo venezolano para que eles estén nesses lugares. desde esses lugares realizam incursões e atentados em nosso país, como acontece, por exemplo, no município de Arauca, porque, como tu bem o señalabas, é uma fronteira bastante larga e bastante porosa. Essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação são os temas econômicos. Tu sabes que Venezuela sempre foi o principal socio comercial de Colombia e essa relação se vem fracturando no governo de Uribe, o presidente Santos a arreglou, depois se voltou a fracturar, com o governo de Duque estuvo muito mal e o governo do presidente Petro tratou novamente de recomponerla. Esse é como o outro ponto fundamental de preocupação. Pero o ponto mais importante que eu considero que há neste momento é o tema da migração. Em Colombia há quase 4 milhões aproximadamente de cidadãos de Venezuela que se han venido. Colombia no governo do presidente Duque estabelecer umas políticas de migração com o propósito de protegerlos, de que pudieran tener sua cédula, pudieran trabalhar, seu respaldo social, seu respaldo em saúde, e isto foi muito positivo, mas, sin embargo, há muitos cidadãos venezuelos que se encontram ilegais no país, producto da represão que há nesse país. E isto, você sabe, que nas connotações que estamos atualmente econômicas, que não somente é na colombia, mas em todo o mundo, afecta a economia, afecta aos nacionais colombianos, pode criar tensões entre, em relação contra os venezolanos, e causa, lógicamente, desestabilidade. E, por último, a democracia, que é um dos principais valores latinoamericanos, por o que temos que luchar e preservar no siglo XXI, que esta democracia seja uma democracia participativa, real, e pudimos apreciar nas eleições que, lastimosamente, na Venezuela, isso não se deu. Sin embargo, apesar da a cercanía que tem o presidente Petro, o presidente Lula, também com o presidente Maduro, estes governos, o brasileiro e o colombiano, han estabelecido uma posição em que sostêm, e recentemente o presidente Petro, de que tem que apresentar as actas, porque essas actas são as que vão dar a garantia de que verdadeiramente ganou Maduro ou foi o outro candidato que ganou a presidência. Então, essas são como as preocupações que há neste momento na fronteira. O senhor mencionou o grande número de venezuelanos que vivem na Colômbia. No lado venezuelano, temos também uma questão de xenofobia, quando falam que Maduro seria colombiano, uma fake news na Venezuela. Temos tensões entre a população comum, temos problemas sociais por isso, como está esta situação? A relação do povo colombiano com Venezuela é verdadeiramente nunca houve tensões a nível dos cidadãos, porque somos povos irmãos. Por exemplo, miramos na fronteira, miremos na Guajira, que é a parte norte do nosso país, ali há uns indígenas que são os indígenas Guajú, ali para eles a fronteira não existe, porque esses indígenas têm famílias no lado de Venezuela, os venezuelanos têm o tio, o irmão, o primo que está este lado, digamos, que é uma extensão de población que há nesse lugar. Se vamos indo com os venezuelanos, tanto de aqui para lá como de lá para cá. Lógicamente, que isto ha cambiado um pouco a raiz das circunstâncias que se han venido presentando, pero digamos que no no e no e no sentimento xenófobos entre os dois povos, não passa. Que é o que está sucedendo últimamente? E eu me imagino que talvez le passou a Venezuela também quando colombianos ou venezolanos que llegan a nosso país, que en lugar de buscar as fuentes de trabalho e de trabalhar dignamente, se dedican ao crime, a pertenecer a bandas, organizaciones, e, lógicamente, isto sí causa cierta resquemor de os habitantes en relación con ellos, e muitos de eles, sem ser certos, se poden valer, tanto en Venezuela como sucedió en Colombia, quando os colombianos eram os que íbamos allá, a ese lugar e nos acogía a ese país hermano, pueden algunos líderes políticos ou algunas tendencias dentro de la sociedad, pueden pretender mostrar que el crimen o que la delincuencia se ha incrementado es por causa de los extranjeros, pero realmente eso es algo que a veces es manejado por algunas tendencias sociales. Hoy, como são las relaciones institucionales entre las fuerzas armadas colombianas y las fuerzas armadas venezuelanas, que son un pilar del gobierno Maduro, con generales influentes como Padrino López? Bueno, anteriormente hay una herramienta que tiene la Cancillería colombiana en la cual participa activa el Ministerio de Defensa que se llaman las combifrón, que son las reuniones fronterizas que se hacen en los países y en esas reuniones porque yo participé en algún momento los comandantes militares de las regiones próximas se encontraban para intercambiar inteligencia, para intercambiar información, para apoyarse y para mantener ese relacionamiento tan necesario en la cooperación internacional. Esto ya no se da, lastimosamente realmente esas relaciones se han, digamos, desde el punto de vista de gobierno no se dan. En muchas ocasiones en las diferentes guarniciones militares que están desplegadas sobre la frontera, hay comandantes que hacen esos acercamientos con los comandantes venezolanos para mantener una buena relación y un intercambio de información que sea produtivo para ellos, pero esto realmente, la fortaleza que había en esas reuniones ya realmente se terminó. Falando sobre a Colômbia, como o projeto de paz total do presidente Gustavo Petro repercutiu nas forças armadas colombianas. Bueno, las fuerzas militares de Colombia son apolíticas, como usted bien sabe, no se votan cuando se pertenece a la fuerza pública, porque se dice fuerza pública porque la Policía Nacional también pertenece no se vota, no se vota, sí, no votamos, somos apolíticos, esto es una costumbre pues que viene de mucho tiempo atrás por diferentes circunstancias de violencia que se pudieron presentar en algún momento en las cuales los partidos políticos emplearon tanto a las fuerzas militares como a la Policía Nacional para sus fines, sus fines, no ideológicos, sino sus fines políticos, pero la posición de las fuerzas militares de Colombia específicamente siempre ha sido una posición de acatamiento y respaldo al gobierno legítimamente constituido sin importar su filiación política, esto siempre ha sido la constante y no fue menos en este gobierno que usted como sabe es progresista, es un gobierno digamos contrario a la a lo que estaba acostumbrada la República Colombiana que normalmente era entre liberales, conservadores o cambio radical, pero pues la izquierda es la primera vez que logra tener el poder a nivel presidencial en nuestro país y la reacción considero yo siguió siendo una reacción de respaldo de subordinación total hacia la hacia el poder civil, entonces eso para dejar claridad por ese lado no hay ningún intento de ruido de sables como llaman en nuestro país cuando cuando se pretende que van a dar un golpe de estado, eso nunca ha pasado por la misma formación que que tienen nuestros oficiales, suboficiales y soldados, entonces eso ha sido completamente claro. En relación con la paz total, pues un objetivo grande que buscan los colombianos y más las fuerzas militares porque es una de sus responsabilidades constitucionales, no partidistas y no constitucionales, es un interés que tenemos todos los colombianos y yo creo que las fuerzas militares lo apoyan totalmente, pero lastimosamente hay un tema fundamental es que usted debe tener una estrategia de seguridad nacional clara, definida, de carácter multidimensional, que apoye la seguridad democrática, que apoye la seguridad humana, que apoye la seguridad cooperativa y que la defensa sea también otro de los vértices en esa seguridad para lograr primero mantener el control del territorio y fuera de eso garantizar el uso de la fuerza legítima del Estado, eso es fundamental y eso para que las fuerzas militares puedan hacer esto tiene que haber una directriz político estratégica clara del presidente que en este momento pues no existe, no la hay, hay mucha ambigüedad, entonces las fuerzas militares tratan de acertar, de responder por su papel constitucional, pero en muchas ocasiones considero que no hay el verdadero respaldo político y usted sabe que está el campo militar es un instrumento de la política, es un instrumento, no es una rueda que ande sola. Entonces, ¿qué ha sucedido también? Que hay diversos, hay realmente los grupos armados organizados como son denominados con base a la convención de Palermo de la lucha contra el terrorismo, en estos grupos tenemos al ELN, hay otro grupo grande que es el Clan del Golfo, que realmente es una organización que no es subversiva, no tiene fines políticos y así como ella hay muchas organizaciones por el estilo que se han dedicado exclusivamente al narcotráfico y a la minería ilícita que da muchos más réditos inclusive que el narcotráfico. A esto súmele que en Colombia desde el gobierno del presidente Santos no se volvió a erradicar, se erradicó en el gobierno de Duque pero desde el Santos no, en este gobierno tampoco hay erradicación, no se puede usar el glifosato y tenemos actualmente 270 mil hectáreas de coca que son la base, usted bien lo sabe y todo el mundo lo sabe, son la base para poder producir el clorhidrato de cocaína. Entonces todas estas circunstancias hay ambigüedades en las leyes, no hay claridad en las leyes y también considero que no hay una política clara definida de cómo negociar con unos que se les pueda reconocimiento político como puede ser el ELN pero los otros son grupos que no tienen ningún fin político, no se les puede dar reconocimiento político y por lo tanto no pueden ser tratados dentro de, bajo el parámetro de ese tipo de leyes, tienen que ser tratados pues es con base a la justicia, con base al código penal colombiano porque porque están pues porque están delinquiendo. Entonces hay una una dualidad, no hay caminos claros sobre eso y así es muy difícil encontrar la paz. Fuera de eso entonces estos grupos se han extendido por todo el territorio debido a lo a lo productivo que son estos negocios lastimosamente y esto ha generado que esos espacios que anteriormente fueron dejados por la FARC, el grupo más grande que se desmovilizó en el año 2016, esos territorios han sido ocupados por ellos, una paz parcelada porque si se desmovilizó el grupo más grande pero quedaron otros grupos en el terreno y eso es lo que se denomina pues hubo una paz parcelada. Entonces frente a todas estas circunstancias y problemáticas que usted como se da cuenta son múltiples, aquí podríamos quedarnos hablando mucho de estos temas pero entonces las fuerzas militares no tienen pues como los objetivos claro si están porque están en la constitución pero no hay el respaldo para que ellos adelante en sus tareas, igualmente también uno puede apreciar que en los últimos ocho años porque no solamente es responsabilidad de este gobierno no ha crecido el pie de fuerza de la fuerza del ejército por lo menos de la fuerza militares y usted sabe que cuando se llega algún proceso de paz con alguno de estos grupos esos espacios tienen que coparlos, ahí no se puede disminuir las fuerzas militares, ahí es un momento pico donde tienen que aumentarse para que logren controlar esos territorios mientras que llega la acción política con bienes públicos rurales para para fortalecer esos territorios y que pueda volver nuevamente la la gobernabilidad por parte del estado esos territorios. El señor mencionó el clán del golfo y habló de glifosato. Aquí en Brasil glifosato es visto como agrotóxico de producción agrícola, pero en que contexto glifosato se aplica aquí? No estoy certo si yo compreendi. No te preocupes, si uno a veces habla desde la perspectiva uno y piensa que todo el mundo conoce, no hay problema. Mira, el glifosato se usó para fumigar las plantas de coca, las persiones, eso y eso pues lógicamente la destruye, claro, la se muere, la la planta se muere. Esto hay hay muchas versiones, eso no es comprobado científico medio científicamente de que es tóxico para los seres humanos, no es comprobado. Sin embargo, fue uno de los puntos que se valieron cuando estaban en el proceso de paz y fue una de las exigencias de las faras al gobierno y el gobierno prohibió el glifosato. Pero si tú te pones a ver Felipe en Colombia, por lo menos yo creo que aquí debe ser lo mismo. En todos los sembrados agrícolas los campesinos echan glifosato para matar la maleza y no veo pues de que haya una correlación con temas cancerígenos y demás. Entonces esto pues es un tema de mucha discusión, pero lastimosamente esa era una de las principales herramientas también que había, porque como tú sabes nuestro territorio es demasiado extenso, vasto, bueno y Brasil es mucho más grande, pero te hablo yo de que nuestro territorio lograr meter hombres a erradicar manualmente todos esos cultivos es difícil, entonces muchas partes había necesidad de emplearlo, este instrumento. Ainda también sobre la Colombia, ¿es posible una retomada de confrontos y violencia con exércitos y libertación nacional? El ELN es una guerrilla, como tú bien lo sabes, porque sé que lo has estudiado, que no ha logrado encajar en ningún proceso de paz. Ellos tienen mucha desconfianza con el gobierno, igualmente es una organización que no tiene la misma estructura de la FARC, ellos son más federales, es decir, hay diversos grupos y todos esos grupos tienen voz y voto, entonces ponerlos de acuerdo es mucho más difícil para un proceso de negociación. Y lastimosamente el ELN ha crecido en integrantes y en el 2008 estaban en 1.200, hoy están por más de 4.000, es el segundo grupo armado ilegal que hay en nuestro país que más ha creído detrás del Clan del Golfo. El Clan del Golfo es, bueno, entonces, ¿qué sucede con eso? Que ellos, pues en este momento, el gobierno del presidente Petro los ha tratado de sentar en la mesa de negociación, pero por falta de una claridad en las exigencias con el ELN, pues no se ha podido avanzar, ellos continúan secuestrando, continúan haciendo ataques terroristas, no hay un cese del fuego, no se establece unas medidas claras, unos protocolos claros para que esto pueda funcionar y por eso entonces es un vaivén, avanzan y vuelven y retroceden. En este momento se volvió a parar todo por el tema de que hubo dos atentados terroristas, uno en Arauca, vecino departamento que es vecino de Venezuela, donde murieron dos soldados y dos se más quedaron heridos, murieron tres porque otro murió en el hospital. Entonces ha sido muy difícil con esa organización llegar a un proceso de paz. Otra cuestión importante regional es la violencia y narcotráfico en Ecuador, incluyendo grupos anteriormente ligados a las FARC. ¿Cómo está la cooperación de seguridad entre Colombia y Ecuador? Bueno, tú lo has señalado claramente, las disidencias fueron las personas que no se acogieron al proceso de paz y se establecieron en dos grandes grupos, unos que se llaman la Nueva Marquetalia, que son los que están en Venezuela, y el otro grupo se llama el Estado Mayor Central, que son los que tienen facciones también en el sur del país, en la frontera con Ecuador. Otros de ellos se fueron a engrosar las líneas del Ejército de Liberación Nacional. Te conté que el Ejército de Liberación Nacional había crecido en estos últimos años, pasando casi a más de cuatro mil. Muchos integrantes de las FARC se fueron también para este grupo. Bueno, la frontera con el Ecuador, igualmente es una frontera porosa. Del lado colombiano tenemos cultivos ilícitos de coca, bastante extensos, bastante grandes, es una región muy completiva. Además que esta área es estratégica porque es la que permite sacar la cocaína hacia el mar, hacia el es un punto estratégico para que esto se lo puedan llevar, ya sea para Norteamérica, para Europa, y yendo por el Océano Pacífico. Entonces es un punto supremamente estratégico. La colaboración, en este gobierno yo no he visto unos parámetros claros, extravecidos con el Ecuador para establecer instrumentos y luchar conjuntamente. Yo realmente no lo he visto, a pesar de que el presidente de Ecuador pues ha mostrado siempre su su decisión y su voluntad de combatir a a la delincuencia. Porque. Sí, sí, señor, el presidente no va. Entonces, ahí realmente hay integración de las fuerzas que están en el territorio o hay intercambio de informaciones en la lucha, pero digamos desde el nivel político no he visto que haya alguna reunión que tenga este propósito de de enfrentar esta lucha común de tener de de hacer partícipe de una seguridad cooperativa, no la he visto y y como tú también lo sabes y lo señalaste ahorita, pues Ecuador está en un momento bastante difícil en relación con la situación de los narcotraficantes que no viene tampoco de ahora, ¿no? Recuerda que eso empieza con la sacada de la base de manta de los Estados Unidos, por esa base la sacó el gobierno de Correa, recuerda que allí no es que se desarrollaran operaciones militares, pero si eran los ojos, era la inteligencia porque habían radares, habían aviones aguas que permitían hacer el control marítimo o el control de vuelo de aeronaves, entonces salió esta base, ellos terminaron totalmente con la cooperación que tenía con los Estados Unidos y de ahí se empezó también esto a desmadrar en ese país y está en el momento que se encuentran actualmente. Falando no conflito interno colombiano, ¿cómo se ve la repercusión actual y el debate en la sociedad colombiana de los casos llamados de falsos positivos, con denuncias y ejecuciones extrajudiciais por militares colombianos? Bueno, los más llamados falsos positivos se denominan pues dentro de nuestro argo jurídico homicidios, bueno, en persona protegida, no creo que eso es bajo el marco del derecho internacional humanitario. Tú sabes también que hay una justicia transicional que se llama la JET, Justicia Especial para la Paz, que tiene la responsabilidad de juzgar porque pues lastimosamente sí se presentaron homicidios en persona protegida por parte de algunos integrantes de específicamente el Ejército Nacional, que es el que llevaba la principal responsabilidad. Si tú te pones un solo muerto, gravísimo, un solo homicidio en persona protegida es grave. Si tú te pones a mirar estadísticamente la cantidad de integrantes del Ejército que participaron en esta actividad, ni siquiera es el 0.1 de ese gran ejército que teníamos, entonces eso es importante tenerlo presente. Es importante tener también presente que fueron personas que desviaron totalmente su ética y su moral porque el Ejército Nacional nos mandó a nosotros fue a combatir un conflicto en el marco del derecho internacional humanitario. No nos mandaron bajo ninguna circunstancia a asesinar personas inocentes para presentarlas como integrantes de estas organizaciones, entonces esas personas tienen una responsabilidad grande que tienen que pagar. Es muy interesante que tú me preguntes eso porque eso, a veces hay muchas personas que no conocen el fondo de esto. Lastimosamente, cuando se empiezan a presentar estos sucesos y estos hechos, la justicia penal militar, la fiscalía, la procuraduría que hacía los seguimientos a las investigaciones disciplinarias, no tenían tal vez la capacidad para magnificar lo que se estaba sucediendo y muchos de estas circunstancias de los homicidios en persona protegida se empezaron a ver fue ya un poco tarde, cuando ya habían pasado y ahí es cuando se toman todas las medidas. Entonces aquí es importante señalar que las herramientas que tenía en ese momento el ejército, que eran las investigaciones disciplinarias, que deben de adelantarse por cada muerte que sucediera supuestamente en combate y tenía que adelantarlo la justicia penal militar que es independiente de la organización militar, es decir, tienen su autonomía y su fuero propio. Entonces también la fiscalía podía intervenir y la procuraduría con los procesos disciplinarios y lastimosamente no lograron advertir lo que estaba pasando sino mucho tiempo después. ¿Qué es lo que viene ahora con esto? Pues que esa gente responda, cierto, que es lo que está tratando de hacer la JET, pero también es muy importante para el pueblo colombiano que la cantidad de los homicidios en persona protegida que dicen que acontecieron por cada caso de ellos se detalle y se le diga a la sociedad colombiana, sí señor, este tipo fue asesinado, aquí está el juez, aquí están los condenados, porque es muy fácil establecer un número, y vuelvo y te repito, uno solo hubiera sido gravísimo, manejan un tema de 6.200 más aproximadamente y la sociedad colombiana necesita saber eso, bueno, de los 6.200, sí señor. 6.200 aproximadamente, entonces es un tema bastante escabroso que tiene que superarse lastimosamente también para que podamos tener pasos, sino esto nunca vamos a llegar. Bueno, gracias, muy amable por esta oportunidad de estar en, nunca pensé estar en, en un medio brasilero, entonces para mí de verdad que es muy satisfactorio y es un honor poderlos conocer a ustedes y que me hayan brindado esta oportunidad, de verdad muy especial y me llega el corazón. Por otro lado, en relación con el tema de Colombia, alcanzar nuestra paz es bien complejo, es bien difícil, una tarea muy dura en la que cada día, y se está volviendo es como una dinámica, nosotros no estamos llegando a puntos definitivos, sino un tema dinámico y esperamos que nuestros líderes políticos reciban muy buena, reciban muy buena información y puedan tomar decisiones que verdaderamente nos lleven a alcanzar esa paz que sería muy importante para toda la región, porque que nosotros no vivamos en paz, también usted sabe que tiene afectaciones también para el pueblo brasileño, para toda Latinoamérica, para toda Latinoamérica, de una u otra manera, entonces esperamos que nuestros líderes tomen esa conciencia y logremos salir adelante. Por otro lado, yo sí quisiera recomendar un libro que se llama El poder de la crisis de Ian Bremer, no sé si tal vez lo has visto, es un libro muy, muy sabroso de leer, está en español, bueno debe estar en portugués también, un libro donde nos deja conciencia sobre tres temáticas que están día a día en la sociedad, la primera, la pandemia, que la pandemia, si bien es cierto, se acabó el 5 de mayo del 2023, creo que es la fecha oficial, todavía sigue teniendo secuelas y consecuencias tanto médicas en la salud como económicas que las estamos viviendo todos los países ahora, pero la reflexión frente a eso es cuántas pandemias más vienen y qué mortíferas van a ser, ya quedó demostrado, y hoy en día todo eso es mucho más fácil por la misma globalización, entonces esa es una primera reflexión, la segunda, el cambio climático, es un enemigo sin rostro, invisible, sin fronteras, no tiene banderas, no tiene ejércitos, no distingue la filiación política, pero está en todos los lugares y ha matado mucha gente, me decías ahorita cuando recién llegué que te tienen poco sofocado el calor de río, que para esta época debería ser un poco más fresco, y ese cambio climático está sucediendo en todas partes del mundo, se puede sintetizar en mucha agua que desborda y poca agua que se convierte también en una debilidad, ¿cierto? Entonces, ese cambio climático, sin querer securitizar el tema, tiene que ver con la seguridad, porque por ello, por el cambio climático, hay migraciones, miles, millones de personas que no saben para dónde van, que al lugar receptor o donde lleguen van a causar desbalances sociales, van a causar conflictos, cuando no hay agua podemos terminar en guerra con otro país por el agua, como vemos a veces que trata de hacerse por el río Nilo, en Egipto. La barragem de la Renascencia Etíope. Sí, eso mismo sucede también con el río Indo en la India, con Nepal, entonces son temas que ya son reales, o sea, el que diga que no existe el cambio climático, que no estamos potenciándolo, pues es eso. Y el tercero son las tecnologías disruptivas. Tú sabes que hoy en día que la inteligencia artificial que existe desde 1943, ¿no? Lo que pasa es que ahorita se está haciendo como más evidente la palabra. Recuerda que cuando tuvimos nosotros nuestros Blackberry, ¿te acuerdas? Que eran los primeros chat que habían, o cuando ya estaban los buscadores de internet, eso tiene inteligencia artificial, sino que hoy en día esa palabra se ha hecho más evidente, más de notar. Pero estas tecnologías disruptivas también de cierta manera están incidiendo en la humanidad en múltiples razones. Para mí se me hace en primer lugar cambiando el raciocinio de las personas, ya nadie quiere esforzarse por investigar, por leer, por aprender, sino todo lo encuentras en internet, un googlear, como se llama ese nuevo verbo en el español, o con las nuevas chat GPT, las nuevas temas que han salido de inteligencia artificial. Entonces, no estoy en contra de ella, pero hay que saberla encauzar, porque la inteligencia artificial tiene que volverse una herramienta para potenciar nuestros conocimientos. La inteligencia artificial todavía no genera nuevo conocimiento. Son bases de datos que están allí, y entonces la inteligencia artificial, por medio de logaritmos, lo que hace es que saca los datos que uno quiere, pero ya son escritos por otras personas. No hay nuevo conocimiento en ello, pero para allá está trasegando con el deep learning, ¿cierto? Entonces es saberlo usar, porque recuerda también que esas tecnologías las están empleando ahorita en las armas autónomas. El año pasado hicieron una prueba, un test en Estados Unidos, no sé si fue el pasado o el antepasado, donde a un dron le dieron la misión de atacar un blanco, y el operador resulta que no lo dejaba llegar a ese blanco. Entonces el dron, pues de un momento para otro, se devolvió y mató al operador, porque el operador era el que no le dejaba matar el blanco. No lo mató realmente, sino pues en el ejercicio es hipotético que estaban haciendo. Y mire, deep learning, eso es la segunda tanda de la inteligencia artificial. Esas neuronas artificiales que yacen todo el proceso de raciocinio de un ser humano. Entonces son temas delicados, graves, que hay que ponerles la atención y que pueden causarnos crisis. Sería como ese libro muy interesante. Y ahora a gente va a pasar para nuestra entrevista con el diplomata alemán Hennin Speck. Estamos aquí en la 21ª conferencia del Forte. Vamos conversar con Hennin Speck, que es un diplomata alemán y conselheiro de seguridad nacional del grupo parlamentario CDU-CSU en el Parlamento Federal de Alemania. Señor Speck, muchas gracias por nos recibir aquí en el contexto de la conferencia. Y los desafíos de seguridad de Europa hoy son muy diferentes de los que hicieron en 2021, con la invasión russa de la Ucrania en febrero de 2022. ¿Cuál es su visión de los desafíos de seguridad europeos hoy? ¿Cuál es su visión de los desafíos de seguridad de Europa hoy hoy? Bueno, como usted dice, el 24 de febrero de 2022 cambió... Bien, como usted dice correctamente, 24 de febrero de 2022 mudó todo aquí en la situación de seguridad y la arquitectura de seguridad en Europa. Temos que nos lembrar que a Rússia ya usó a fuerza para mudar las fronteiras dentro de Europa algunos años antes. Entonces nos lembramos de la invasión russa de partes de Georgia en 2008 y la anexación de Crimea ya en 2014. Entonces hay un histórico de agresión russa contra sus vizinos imediatos. Pero la invasión completa y ilegal de la Ucrania en 22 de febrero obviamente mudó mucho la percepción de seguridad y la arquitectura de seguridad de Europa intentando realmente redefinir las fronteras y ir contra todos los acuerdos internacionales y el derecho internacional que teníamos concordado incluyendo con la entonces Unión Soviética y la Federación Rusa posteriormente. ¿Cómo se ve el papel de Alemania en la seguridad europea en los últimos años y en el futuro próximo? Entonces la Alemania, históricamente, por su propia historia con la Segunda Guerra Mundial y el régimen nazista, tenía un amplo consenso social para seguir un camino pacífico. Muy relutante en usar la fuerza militar para se envolver en cualquier actividad militar al redor del mundo. Esto hace parte del DNA hasta hoy, pero seguiendo la invasión de la vizinza por la Rússia y los desafíos para la seguridad europea, dado que la Alemania es la mayor economía dentro de la Unión Europea y así un de los países con una de las mayores fuerzas militares actualmente. Tenemos que assumir un papel de lideranza y entonces tenemos que garantir que la Alemania fornece seguridad para la Unión Europea, para el pilar europeo de la OTAN y fornece seguridad para sus vecinos, especialmente en el flanco oriental, aquellos que están haciendo frontera con la Rússia directamente, como los países bálticos, por ejemplo. Cuando se dice en prover seguridad, ¿cómo esto puede ser hecho? Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer, porque en las décadas anteriores nos estávamos pensando en nosotros mismos como beneficiarios de un llamado dividendo de paz, nos investimos menos en nuestras fuerzas armadas. Entonces, el primer paso es trabajar para mudar esto totalmente y invertir más en nuestra defensa. Tenemos una enorme necesidad de reinvestimiento. Nos concordamos sobre el teto de la OTAN en invertir al menos 2% de nuestro PIB en las fuerzas armadas y con un orzamiento especial que concordamos entre el gobierno y la oposición. ¿Por qué entonces necesitábamos de una enmienda constitucional? Nos concordamos con un orzamiento especial para que este año atinjamos estos 2%, pero no tenemos financiamiento sustentable para los próximos años y tenemos que trabajar para llegar lá. Porque este es apenas el piso, necesitamos de más. Si adicionamos todo el investimiento necesario a las fuerzas armadas, llegaríamos a casi 3% de nuestro PIB en el próximo año. Entonces, esta es la primera cosa que hacemos. La segunda que también hacemos es alocar tropas en países vizinos. Por ejemplo, estamos prestes a alocar una brigada alemana entera en la Lituania, como parte de la presencia avanzada y aprimorada de la OTAN. Basicamente, estar en la frontera con la Rússia, apenas para dar seguridad para este estado báltico muy importante. Y tenemos otros elementos y otros países. Entonces, esto es parte de lo que también hacemos para fornecer seguridad en la Europa. Bien, lo que me lembro, la Alemania mandó tropas para el Afganistán, sob el mandato de la ONU, pero esta brigada en la Lituania será entonces la primera vez de una presencia militar desde la Segunda Guerra Mundial? Bien, yo... Tal vez en la Yugoslávia también. Sí, entonces, tenemos que olhar con cuidado. Quer decir, había tropas, por ejemplo, en la Yugoslávia, y continuamos a tener una presencia importante en el Kosovo, por ejemplo, como parte de la fuerza KFOR, de la OTAN. Entonces, tenemos también fuerzas militares conjuntas con los franceses. Por ejemplo, tenemos una brigada franco-alemán. Tenemos una interacción muy, muy próxima, una integración, en realidad, con los militares neerlandeses, y también hacemos parte del comando de la OTAN Nordeste en Polonia. Entonces, ya hay implementaciones menores. Pero esta es una nueva dimensión, porque es un contingente muy mayor, una brigada entera. Y lo interesante es que esta brigada será totalmente incorporada a las estructuras de la fuerza lituana. Entonces, este sería un pilar importante de las fuerzas lituanas en general. Y esta es una nueva dimensión. Pós Segunda Guerra Mundial, estas cuestiones fueron vistas como una especie de tabú en Alemania. Como esta cuestión es vista hoy en el país? Bueno, hay una ampla discusión que estamos teniendo, pero la conversación general mudó. Mudó después de febrero de 2022, porque las personas percibieron que la propia seguridad de Europa está siendo atacada y ameasada. Y hay un entendimiento de que tenemos que cuidar de nuestra propia seguridad. Entonces, toda la conversación mudó. Y parabéns al chanceler alemán, que hizo un discurso amplamente recibido tres días después de la invasión. Entonces, en el 27 de febrero, pidiendo un llamado, «Seitenwende», una mudanza en los tiempos, que fue principalmente dirigida al público alemán, para entender que tenemos que definir prioridades de forma diferente. El problema que vemos como oposición es que fue bien dito, pero no es implementado de esta forma. Entonces, si miramos al orzamiento que estamos actualmente debatiendo en el Bundestag, el Parlamento alemán para el próximo año, el orzamiento de 2025, no estamos viendo un investimiento suficiente en nuestra defensa, no tanto, ni tanto, como el ministro de la defensa pidió. Y él es afiliado partidario del chanceler. Esto es un verdadero problema y es algo que criticamos. Como mencioné, los partidos políticos alemánes, yo gustaría te hacer dos preguntas sobre esto. La primera es que algunas personas afirman que el actual gobierno alemán no hace lo suficiente para ayudar a Ucrania en términos militares. Por otro lado, algunas personas dicen que el gobierno anterior de Angela Merkel vetó a Ucrania en la OTAN, construyó los dutos Nord Stream, contribuyó para mejor relaciones con la Rússia. ¿Cómo ves estas discusiones? ¿Cómo ves estas dos discusiones? ¿Cómo ves esta discusiones? ¿Cómo ves este gobierno por más de 20 años, básicamente desde 1998, cuando el entonces chanceler, Gerhard Schroeder, assumió la responsabilidad. ¿Cómo ves esta discusiones? ¿Cómo ves esta discusiones? ¿Cómo ves esta discusiones? ¿Cómo ves esta discusiones? ¿Cómo ves está discusiones? ¿Cómo ves esta discusiones? para subjugar a Ucrânia, tínhamos percepções equivocadas. Nós debatemos isso bastante, internamente e publicamente, e concordamos que isso foi um erro. Olhando para trás, deveríamos ter ouvido mais nossos parceiros do leste europeu, a Ucrânia, que nos alertaram durante aqueles dias. E estamos totalmente apoiando qualquer meio para diversificar nossas fontes de energia agora. E, claro, apoiamos totalmente o amplo regime de sanções contra a Rússia hoje em dia. Absolutamente. A segunda pergunta é que, nas últimas semanas, vimos o Partido Alternativa para a Alemanha, a FD, conseguir vitórias eleitorais. Existe pelo menos uma ala desse partido que tem boas relações com a Rússia, relações muito próximas. Você pensa que um eventual governo nacional da FD seria um risco para a segurança nacional alemã? Bem, antes de tudo, acho que é um eufemismo dizer que há apenas partes que têm boas relações com a Rússia. Eu diria que toda a alternativa para a Alemanha, como eles se autodenominam, é totalmente próxima da Rússia e há até relatos de influência financeira da Rússia e ligações financeiras. Então, eu seria muito, muito cauteloso. Eles são muito próximos do regime de Putin. E Putin usa esse mesmo partido, como eles fazem com outro partido da esquerda, o chamado Aliança Sarah-Wagenknecht. Eles também usam esse partido recém-criado como uma entrada na política alemã. E isso é algo com o qual temos que ser muito cautelosos. Eles usam muitas campanhas de mídia social fornecendo narrativas russas, algo que me preocupa bastante. Agora, eu diria que o lado bom é que eu não vejo nenhuma maneira de uma alternativa para a Alemanha ir tão bem no nível nacional que eles cheguem perto de assumir a responsabilidade de governar nacional no nível federal. E, felizmente, vejo esse grande consenso entre todos os partidos democráticos de que nenhum deles jamais trabalhará junto com este AFD, algo que é muito importante. Então, no nível federal, estou bastante confiante de que os manteremos totalmente fora do poder. Mas a situação no nível subfederal em alguns dos Lander, como os chamamos, os estados da Alemanha, parece muito difícil, porque eles estão indo muito bem. E, de fato, em uma das eleições recentes, na Turíndia, eles acabaram sendo o partido número um. Então, isso é muito, muito preocupante. E exige de todos os partidos democratas, do Centro Democrático, para encontrar respostas para combater de forma sustentável a AFD, mas também, em primeiro lugar, fornecer respostas para os problemas que as pessoas sentem e que as pessoas querem que sejam resolvidos. Sobre novos parceiros energéticos da União Europeia, eu, de fato, preparei uma questão sobre isso. Um desses novos parceiros é o Azerbaijão, um país que não pode ser considerado uma democracia. Eu também escrevi sobre esse assunto para os policy papers da conferência. Você pensa que essas relações, o pacto migratório com a Tunísia, você acha que esses acordos podem minar a posição democrática da União Europeia? Você sabe, temos que reconhecer que o mundo é complexo. E com uma política externa responsável e razoável, temos que trabalhar juntos e agir com parceiros e vizinhos que não compartilham o nosso compromisso democrático. Mas temos que encarar o mundo como ele é. Um famoso político alemão disse uma vez que se você falasse apenas com amigos, você poderia acabar logo após o café da manhã. E essa é a verdade. Então, se você quer resolver problemas globais, você também tem que falar com países que não são democracias. Ou mesmo países que têm um histórico difícil de direitos humanos. O que também faz parte do nosso DNA é sempre defender os direitos humanos e garantir que a situação dos direitos humanos seja garantida em todo o mundo. Então, não desistiremos disso. Mas também temos que falar com parceiros. E especialmente quando se trata de questões como migração, quando se trata de questões como energia, mas também quando se trata de melhor estabilizar crises. Se você olhar para a África Oriental, por exemplo, se você olhar para a atual situação no Oriente Médio, temos que falar com parceiros como o Catar, como os Emirados Árabes Unidos, Duned, que possuem um diferente sistema de governo, eles também não são uma democracia completa, mas são parceiros importantes nesse esforço. Então, para isso, há uma mistura complicada de métodos muito pragmáticos e realismo político que temos que usar, sempre garantindo o interesse alemão e europeu no final do dia. Ainda sobre o Azerbaijão, não existe a possibilidade que a ditadura do Azerbaijão possa estar lavando gás russo para vender para a União Europeia e usando o dinheiro para comprar armas para usar contra a Armênia? Bem, algumas respostas para isso, porque isso é novamente parte das complexidades. Então, quero dizer, o Azerbaijão em si tem seus próprios vastos recursos de petróleo e de gás, então, o que tentamos fazer, nossas empresas tentam fazer é explorar esses recursos e, claro, não russos, para manter o regime de sanções implementado contra a Rússia. Por outro lado, temos que reconhecer, e isso é parte da realidade do mundo, que o peso europeu é limitado e há muitos países que continuam em Narshtyshchineská obtendo recursos energéticos da Rússia, incluindo China, Índia e outros. E estamos em contato com esses países e o Brasil, estamos em contato com esses países. É claro que gostaríamos de ver o regime implementado de forma mais ampla e global, mas temos que reconhecê-lo e entendemos as razões específicas pelas quais os países estão fazendo isso. Então, há apenas realisticamente um efeito limitado que podemos ter, mas continuamos trabalhando para trazer mais parceiros a bordo para implementar esse regime de sanções. Agora, quando se trata da Armênia, se eu puder disser uma palavra sobre isso, porque, estamos tendo muitas reuniões com a liderança de ambos os países, na verdade, eu estava em um encontro com o presidente Azerbaijano Aliyev nas margens da Conferência de Segurança de Munique no início deste ano. O lado bom é que há uma vontade de ambos os lados de trabalhar em direção a tratados de paz mais abrangentes. Então, há muitas conversas acontecendo. Isso é algo que apoiamos, porque queremos ter uma paz sustentável na região do Cáucaso do Sul e trabalhar nesse entendimento entre a Armênia e o Azerbaijão após a última escalada militar é, claro, muito, muito importante. Como você mencionou, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas ontem o presidente francês Emmanuel Macron disse na Assembleia Geral da ONU que ele apoia o direito de retorno de refugiados armênios que foram expulsos pelo Azerbaijão em um processo que muitos chamaram de limpeza étnica. Você poderia esclarecer qual a posição alemã sobre essa questão? Bem, isso é novamente um cenário muito complexo. Nós sempre reconhecemos a soberania azerbaijana sobre o território de Nagorno-Karabakh, então sempre dissemos que é parte do território do Azerbaijão, mas exigimos o respeito pelos direitos das minorias étnicas, então isso é algo que sempre pedimos e sempre dissemos que eles deveriam usar apenas meios pacíficos para governar essas áreas também. Infelizmente, isso não aconteceu no passado, nós criticamos isso, porque sempre há o perigo de civis perderem suas vidas, então isso é algo que ninguém na União Europeia apoia. E como parte do reconhecimento dos direitos das minorias, sim, nós certamente exigiríamos do Azerbaijão para conceder qualquer proteção a armênios étnicos que podem querer viver na região de Nagorno-Karabakh. Líderes do Azerbaijão nos disseram em reuniões que eles dariam garantias e direitos totais. Temos que verificar a sua implementação. Então, nesse sentido, isso também é parte de uma paz abrangente que também tem que incluir o respeito pelas minorias étnicas nos respectivos países, pois você tem um problema como outras regiões do mundo. Para encerrarmos, como mencionamos, temos essa conversa durante a Assembleia Geral da ONU e Brasil e Alemanha são parceiros no G4 para a reforma do Conselho de Segurança. Como você avalia o estado atual das relações Brasil-Alemanha? Estamos no décimo aniversário do Brasil ser considerado um país âncora da região pela Alemanha. Como você vê essas atuais relações Brasil-Alemanha? Eu diria que geralmente elas são muito boas, historicamente muito boas. E o país âncora que você mencionou era um conceito que foi desenvolvido acho que há cerca de 20 anos. Eu acho que o Brasil ainda está nessa posição ou até mais. Se desenvolveu ainda mais, certo? Quero dizer, se você olhar para os números de crescimento, o Brasil é agora a nona maior economia do mundo. Então, o Brasil é um grande player no mundo e nós o reconhecemos como tal. E há um vínculo histórico muito, muito próximo. O Brasil continua sendo um dos países com a maior presença de empresas alemãs no mundo. Então, há uma grande troca. O que eu gostaria que concordássemos mais. É... Sobre questões globais, fiquei um pouco preocupado que no passado recente eu vi uma certa divisão quando se trata da perspectiva sobre questões específicas como a Ucrânia em parte, como o papel da China no mundo, agora depois do ataque dos terroristas do Hamas em Israel, sobre como você lida com a região. Então, temos visões diferentes. Não tem problema ter visões diferentes, mas eu preferiria ver mais conversa e potencialmente mais alinhamento, porque no fim das contas eu acho que nossos interesses se sobrepõem muito, muito. Nós dois somos democracias. Somos ambos defensores de uma ordem internacional baseada em regras. Nós dois fazemos parte dos maiores apoiadores do sistema da ONU. Então, eu acho que há muitos pontos em comum e eu acho que temos que trabalhar nisso. o lado bom é que no ano passado nós reiniciamos nossas consultas bilaterais de governo. Novamente, no nível de líderes, eu acho que esse foi um passo importante. Espero que continuemos fazendo isso. Agora, em uma frequência mais regular novamente. Então, isso é algo que é importante, algo que apoiamos muito também do nosso atual lugar de oposição. Embora as perspectivas pareçam muito boas que assumiremos a responsabilidade do governo no ano que vem novamente. Então, isso é algo que apoiamos totalmente. Isso também é porque estamos aqui na conferência do Forte de Copacabana com a delegação do nosso grupo novamente. Porque achamos muito, muito importante ter essa conversa. E sim, em um sentido geral, eu acho que é uma relação muito, muito próxima. Novamente, você é muito modesto, mas para que todo mundo saiba, você fala português. Sr. Speck, obrigado por seu tempo, sua paciência, sua boa vontade. E antes de encerrarmos, temos uma brincadeira aqui e cada convidado precisa recomendar algo que goste, uma dica cultural, um livro, um documentário para a nossa audiência. e também suas palavras finais, suas conclusões. Sim, te peguei de surpresa. Sim, agora você me pegou de surpresa. Eu realmente tenho que pensar sobre isso. Bem, eu tenho que pensar um pouco sobre isso, mas o que eu costumo fazer quando leio livros, porque eu não falo tão bem em espanhol. Eu tento ler livros em espanhol. Então, um dos últimos livros que eu ri muito foi Pantaleão e as Visitadoras. Então, esse é um que eu recomendaria, porque tem uma parte engraçada, também tem partes para pensar sobre. Falei espontaneamente, porque esse foi um dos últimos livros que eu li, embora seja um pouco mais antigo. E só para resumir, é um prazer muito real estar aqui novamente. como você deve saber, eu participei dessa conferência nos últimos sete anos. Acho que poderia ser um participante contínuo e sempre volto porque estou absolutamente convencido da necessidade desse diálogo. Eu trabalho muito em nossas relações com a América Latina, estando na Europa, e acho que há muito mais potencial. E eu realmente gostaria de ver esse potencial sendo mais explorado de ambos os lados. da América Latina, mas também da Europa, isso é algo em que estou trabalhando pessoalmente muito. É verdade, eu falo um pouquinho de português, é sempre um prazer muito grande de estar aqui no Rio, e no Brasil, em geral. Muito obrigado a você. Muito obrigado. Então, espero que vocês tenham gostado. Acredito que foram duas entrevistas que adicionam bastante coisa sobre uma certa perspectiva colombiana, uma certa perspectiva alemã desses assuntos. Novamente, agradeço muito o pessoal da Casa, o pessoal da Agência Febre, e vamos agora para as efemérides da semana que vem. A Semana na História 9 de outubro de 1874, há 150 anos, era criada a União Postal Universal. A União Postal Universal, que hoje é uma agência da ONU, é um tipo de pergunta clássica, inclusive, em CACD, esse tipo de coisa, Ah, não, a ONU foi criada e todas as agências foram criadas do zero, coisas assim. Não, incorporou o que existia e a criação da União Postal Universal, meu caro Matias, ela é muito interessante, porque ela é criada no contexto da Segunda Revolução Industrial, quando a gente tem justamente a intensificação dos laços postais, encomendas, carta, correspondência, uma intensificação da migração europeia para o continente americano, então agora nós temos um fluxo de comunicação maior e então é criada e hoje ela rege as relações, como o próprio nome diz, postais de basicamente todo mundo, já que são 192 países membros hoje. Aí você vê que na origem ela tinha planos maiores, porque queria mandar carta para o universo. E você tem uma chance de adivinhar onde é a sede desse negócio? Genebra. Berna. Se você fala Suíça, Berna. Mas é isso, né? Então, e um abraço a todos os nossos ouvintes que trabalham nos Correios e Telégrafos brasileiros, tanto carteiros quanto o pessoal que trabalha na administração. Um abraço para todos vocês. Amamos os Correios. 11 de outubro de 1899, 125 anos atrás, tinha início a Segunda Guerra dos Bores. As Guerras dos Bores, que foram ali entre os britânicos, o Império Britânico, e os colonos de origem neerlandesa na região da África do Sul. E a Segunda Guerra dos Bores já foi contra as chamadas duas repúblicas Bores, a República do Transvaal e o Estado Livre de Orange. Por quê? Por conta do ouro. Descobriram ouro na região. E aí você tem um fluxo maior de britânicos chegando ali. Britânicos e boeres e neerlandeses vão entrar em conflito por causa do ouro. E aí as duas repúblicas boeres serão completamente derrotadas e absorvidas no Império Britânico no que posteriormente vai ser a África do Sul com o seu racismo institucional. E a Guerra dos Bores é muito importante também para azedar as relações entre o Império Alemão e o Império Britânico. Já que durante a guerra o Kaiser Guilherme II um pouco antes na verdade o Kaiser Guilherme II da Alemanha ele manda um telegrama para o Paul Kruger o presidente da República do Transvaal parabenizando ele por ter derrotado uma uma expedição britânica e aí o telegrama é publicado na imprensa e causa um certo uma certa polêmica na imprensa britânica e a azeda a relação contribui para azedar a relação entre os dois. E no sábado da semana que vem completa-se 25 anos do golpe de estado no Paquistão em 12 de outubro de 1999. Exatamente. foi quando o general Pervesmo Sharaf derruba o governo do premier Nawaz Sharif o Nawaz Sharif que foi premier do Paquistão por três ocasiões uma delas inclusive depois do golpe ele é a pessoa que mais tempo ocupou o cargo no Paquistão e vamos lembrar que a gente falou dele recentemente porque ele foi depois ali da queda do Irã ele foi inocentado de várias acusações de corrupção e retornou do exílio para o país então assim o Nawaz Sharif é uma figura importantíssima no Paquistão ainda hoje 25 anos depois desse golpe do Muxarraf e o Muxarraf continuou como presidente ele deu o golpe tomou o cargo de premier e depois quando teve mais uma pizza as coisas terminaram em pizza não é exclusividade brasileira tem países que adoram terminar as coisas em pizza e ele virou depois do golpe presidente do Paquistão até morrer ano passado a gente repercutiu inclusive ele que morreu no exílio nos Emirados Árabes Unidos porque falaram olha só se você voltar para o país você vai ser preso devido justamente ao governo autoritário dele bem antes de passar para o próximo bloco o Felipe tem um recado dos nossos parceiros da Alura exatamente meu caro Matias Alura é a maior escola de tecnologia do país e apoia o xadrez herbal e Alura oferece 15% de desconto na matrícula para os nossos ouvintes e com uma matrícula você consegue acessar todos os cursos com formações completas para quem quer fazer transição de carreira aprofundar os seus conhecimentos vocês vão ter acesso a Alure que é a inteligência artificial da Alura as comunidades exclusivas e todos os cursos tem certificado então muito obrigado Alura por apoiar o xadrez herbal e se você quer dar o próximo passo na sua carreira aproveita 15% de desconto na matrícula com o nosso link alura.tv barra xadrez herbal ou então o link lá no site do xadrez herbal Bueno passemos agora para o match no qual eu e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana Scheinbaum toma posse como primeira mulher presidenta do México Silvia Colombo aqui no estúdio conosco depois de bastante tempo né Silvia você que está de passagem por São Paulo mas sempre bom gravar presencialmente né claro não perder o costume de gravar aqui no estúdio que é sempre mais gostoso além do que a gente fica mais em contato com os colegas e é mais agradável né enfim aqui estamos para comentar os assuntos da semana pois é Silvia e o México né que tem uma posição muito importante né aqui na nossa quebrada latino-americana né a segunda maior população também uma economia muito grande então é um evento bastante concorrido assim né muita gente quer estar próximo né justamente aí né da próxima liderança do país norte-americano sim Scheinbaum teve na sua posse algumas particularidades né algumas observações aí que a gente pode fazer né ela é a primeira mulher a ser eleita presidente do México ou seja o México sai à frente aí dos Estados Unidos né que até agora não conseguiu eleger uma mulher presidente mas ao contrário do que o Obama fez por exemplo quando foi eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos ele não fez disso o centro da sua retórica e praticamente tentou não parecer não ser panfletário de nenhuma maneira da causa né embora tenha adotado as políticas que levariam os Estados Unidos a ser um pouco mais inclusivo e menos racista né mas ele não não tomou isso como uma bandeira logo de cara já a Scheinbaum fez isso com o feminismo né fez questão de dizer que ela tem que ser chamada de presidentar e não de presidente é chamou o apoio das mulheres né que com o seu antecessor André Lopes Obrador tinham bastante muitas dúvidas muitas críticas por conta do aumento da violência doméstica e a Scheinbaum tá fazendo fez aí um discurso bastante pró causa feminista né além disso eu acho que essa essa posse também promoveu uma foto a contrastar com outra que tava sendo tirada no mesmo momento que mostra um pouco a cara da América Latina hoje né porque no México estavam Lula Boric Tias Canel Bernardo Arevalo Xomara Xomara Petro e Scheinbaum entre os principais e no mesmo dia mas tava o Luiz Abinader também tava o Luiz Abinader representante daí da direita é é bom lembrar nosso subcontinente sim mas enfim estavam esses que são mais é é a esquerda e no sul do da nossa região estavam se encontrando Nayib Bukele e Javier Milley se encontraram ali em Buenos Aires foi com recepção de estado ele teve também no congresso entusiasmou ali os argentinos enfim já é um amigo do do Milley ele que ele que inspira ali a a ministra de segurança Patrícia Burrich na na ideia de construir centros de detenção é de ultra seguridade de ultra de ultra segurança como ele fez em El Salvador com as Maras é outro simbolismo importante dessa posse também foi que a atual ministra presidenta da Suprema Corte de Justiça da Nação no México é uma mulher né a Norma Pinha Hernandes né ainda mais com toda essa discussão aí em relação né a reforma do do judiciário né que acabou sendo o legado do governo López Obrador para sua sucessora e correligionária né outra questão né que todo o começo de outubro repercute bastante no México é em relação ao massacre de Tateloco né ocorrido em 1968 no qual estudantes em sua maioria universitários protestavam né contra a ditadura perfeita né do PRI e a utilização dos Jogos Olímpicos sediados na cidade do México como uma bandeira né de um país moderno enfim mas que ainda era bastante arcaico e autoritário e nesse contexto né o saldo foi de centenas de mortos né pela repressão da polícia mexicana e a Cláudia Scheinbaum pediu perdão né aos falecidos em 1968 recordando né a repressão do Estado pediu desculpa as vítimas mas não foi dito nada em relação novamente aos 43 estudantes desaparecidos de Ayotzinapa que justamente estavam arrecadando fundos para irem a capital para recordar os mártires de 68 né então os dois ocorridos estão relacionados mas como esse está mais próximo né tem um incômodo maior aí principalmente porque vai mexer com figuras poderosas né da atualidade aí tanto o governo Lopes Obrador e agora o governo Scheinbaum no seu começo não tocam tanto nessa ferida ainda aberta sim é curioso que agora eu lembrei de um de uma feira de literatura que eu estava cobrindo em Guadalajara uma vez e foi no ano da morte dos 43 estudantes e um escritor veterano não vou me lembrar o nome se eu lembrar ao longo da semana semana que vem eu recordo perguntaram a ele sobre o que ele achava da tragédia de Ayotzinapa e ele disse que o que mais doía a ele como mexicano era ter aprendido boa parte do mapa da geografia do seu país através de nomes de tragédias Ajotzinapa Tlatelolco e tantas outras enfim é mais uma saga em aberta uma ferida aberta que a Claudia Scheinbaum enfrenta vai ficando cada vez mais difícil porque se manipulou demais as provas e ela tinha se encontrado com as famílias algumas semanas antes sem dar grandes esperanças ou apontar um caminho muito diferente então infelizmente a gente começa assim com essa uma questão enfim um ar de melancolia com relação a essa história bem ainda em relação a posse tivemos o encontro do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva com o Lopes Obrador e a Claudia Scheinbaum na véspera da transição mostrando aí é que o Brasil vai ser um parceiro por pelo menos os próximos dois anos de mandato do Lula É, essa sempre é uma um desejo de Brasil e México quando inauguram os novos governos mas enfim a gente sabe que a realidade é um pouco diferente das relações externas do México e do Brasil o México sempre vai estar mais ligado mais vinculado aos seus interesses comerciais com os Estados Unidos do que olhando para a América do Sul enfim com o Amlo e com o Claudia obviamente haverá uma simpatia maior principalmente pelos governos de esquerda mas também para toda a América do Sul mas a realidade econômica do país obriga a estar mais atinado com os Estados Unidos ainda mais agora com a questão da imigração e tudo isso Pois é e ainda falando da comitiva brasileira tivemos um susto já que o avião presidencial que ainda tinha outros políticos senadores enfim passou ali por uma turbulência inclusive teve que ficar dando voltas enfim mas no fim deu tudo certo o avião retornou ao Brasil em segurança mas teve aí essa tensão no ar sim imagino o desespero porque das vezes que aconteceu comigo de ter que atrasar para descer ainda mais com esse cenário de que tem que ir acabando o combustível é uma coisa um pouco desesperadora nunca me aconteceu quatro horas acho que é um pouco incomum inclusive mas deve gerar um certo nervosismo porque também você não sai do lugar o curioso é que a cidade do México é tão grande tão enorme espalhada por vários e vários mais de 70 quilômetros é que eles devem ter ficado essas quatro horas sem ver outra coisa que a própria cidade mesmo isso se a poluição deixasse porque tem o efeito do fogo ali até por conta da alta altitude e esse episódio deve acender uma polêmica que já havia sido discutida no ano passado que era de renovar a aeronave presidencial brasileira imagina se a gente se acontece uma coisa com o presidente a bordo por conta de uma disputa política no congresso pois é e ainda relacionado ao México tivemos nesta terça-feira uma interceptação de soldados das forças armadas mexicanas contra um grupo de imigrantes que tentavam cruzar a fronteira com a Guatemala que ocasionou a morte de 6 pessoas outros 10 feridos num grupo que tinha 33 imigrantes de diversas partes do mundo não só aqui na nossa quebrada latino-americana além dos latinos ainda tinham imigrantes do Egito Nepal Índia e Paquistão é estão aumentando aí a contagem dos desaparecidos alguns identificados outros não de tantos mexicanos estrangeiros que buscam essa esse caminho né bem vindo aqui para o nosso país tivemos também a entrega da medalha da amizade pelo Xi Jinping né o líder do governo chinês a ex-presidenta Dilma Rousseff que hoje comanda né o novo banco de desenvolvimento mais conhecido como banco do BRICS em cerimônia que ocorreu em Xangai né inclusive a ex-presidenta citou né Caetano Veloso no exílio perguntando né cadê meu sol dourado né enquanto que o Xi descreveu Dilma né como uma representante excepcional dos muitos velhos amigos e bons amigos que compartilham os mesmos interesses com o povo chinês 75 anos depois né aí no marco do jubileu de diamante da República Popular da China vamos agora para o Paicito com algumas notícias locais começando pela condenação né do militar da reserva Alexis Grajales pelo homicídio do militante do Movimento de Libertação Nacional Hugo de los Santos que foi torturado até a sua morte no 6º Regimento de Cavalaria em 3 de setembro de 1973 justamente o ano né do golpe cívico-militar na República Oriental do Uruguai né então mais um caso aí né de justiça em relação aos crimes contra a humanidade que ocorreram no Coniçu né inclusive a gente tem uma outra notícia depois no Chile sobre esse mesmo contexto e a pena foi de 22 anos de prisão só que não conseguiu encontrar a idade do militar atualmente né pensando que o crime ocorreu há mais de 50 anos ele já deve ser um octogenário né certamente não provavelmente não irá cumprir né a pena integral ou até pode ter um benefício enfim falando em presos políticos o ex-presidente José Murrica recebeu em sua chácara ali na saída de Montevideo o cantor porto-riquenho residente que estava em turnê pelo país e acabou disse né que você sembrou é cultivou né cultivou você cultivou muito com o canto então peço que não te calhes né o residente que enfim já se envolveu em várias polêmicas né com pessoas do meio artístico mas também com políticos né de vários aspectos ideológicos mas teve esse encontro ali ali na residência do ex-presidente que a gente repercutiu recentemente passou né por um tratamento de câncer ainda está em observação mas teve aí né esse momento aí de proximidade com o cantor porto-riquenho e falando da frente ampla agora tivemos a renúncia do senador Charles Carreira por um escândalo né que ocorreu por benefícios no tratamento do hospital policial né ele o senador usou da sua prerrogativa do cargo pra passar né pessoas próximas no tratamento em um hospital público e isso gerou né um escândalo né no Uruguai e ele acabou entregando a sua renúncia que foi aprovada por quase a totalidade né dos legisladores presentes foram 23 votos de 24 no total e o único senador que não votou foi o Javier Garcia do Partido Nacional que declarou que não é uma renúncia mas sim uma fuga né e inclusive o Charles Carreira é do do MPP né que é o mesmo movimento do ex-presidente José Mujica que havia questionado inclusive a dirigência dessa corrente dentro da Frente Ampla por não ter tomado nenhuma medida quando as denúncias vieram a público né então teve aí essa distensão também ali no seio do principal partido de oposição e favorito as eleições e falando nas eleições no Uruguai que vão ocorrer agora no final do mês os uruguaios vão às urnas não só para escolher né os próximos legisladores presidentes enfim mas também para se votar um plebiscito de segurança social né uma reforma da aposentadoria que está despertando bastante polêmica né pelo pela divisão mesmo né das legendas partidárias e o Lacagepou veio a público dizer para os seus apoiadores não votarem no plebiscito né anularem os votos para enfim para a medida fracassar enquanto que o seu candidato a sucessão o Álvaro Delgado diz que observa um cenário catastrófico para o Uruguai por conta de uma o que seria né uma catástrofe fiscal né então esse é um assunto que a gente vai observar bem de perto agora né com a proximidade das eleições pois além né do pleito nacional teremos aí esse plebiscito da reforma da Previdência né então e nas declarações do Álvaro Delgado ele disse que na época né eram 25 dias para evitar um desastre no Uruguai lembrando que mesmo a Frente Ampla não tem uma posição consensual em relação ao plebiscito né eu acho errado colocar plebiscito no meio da eleição porque a maioria das pessoas vai mal informada sobre o que se trata né sempre parece uma coisa assim para colar ali para para por ser mais fácil fazer assim do que fazer a campanha a informação o debate e depois a votação do ponto de vista legislativo né mas enfim pois é devia ter uma divisão mais mais nítida né em relação a porque são duas votações importantes mas deviam ter cada uma o seu tempo e espaço claro bueno a gente cruza o charco agora vamos para a Argentina com algumas notícias locais também a começar pela Opus Dei né que foi acusada de explorar mulheres no país pois é notícia terrível enfim só a presença de líderes da Opus Dei com tamanho poder no país é algo bastante assustador eu diria sim eles sempre estiveram ali inclusive durante a ditadura tiveram uma participação que está explorada em alguns livros sobre a o período eles tiveram uma participação de apoio aos generais parte importante da Opus Dei mas aqui a gente encontra esse setor da igreja cometendo basicamente um crime submetendo mulheres a comportamentos comparáveis a escravidão e isso iria desde 72 até os dias de hoje ou seja eram auxiliares eram pessoas que passavam por lá enfim se é que o papado de Jorge Bergoglio está chegando ao fim essa é a grande questão que ele deixa em aberto embora tenha feito muito pelas vítimas dos padres e dos religiosos que atuam na América do Sul vem vindo à tona cada vez mais delitos cometidos nessas entidades e esse é mais um deles E falando ainda em relação aos católicos na Argentina tivemos a inauguração de um monumento maior do que o Cristo Redentor conta pra gente aí Silva do que se tratou Veja só o monumento maior do que o Cristo Redentor também é um símbolo religioso e é Virgem do Vale do Vale de Catamarca que é um lugar belíssimo é um lugar com buscado por turistas mas também um lugar onde há muita exploração mineradora é uma região da Argentina muito católica e recebeu aí essa gigante estátua imagino que seja usada para peregrinação e também para a orientação dos viajantes porque daí é uma grande extensão de montanhas que cruza essas províncias do norte Bueno Silva mas talvez a principal notícia que veio da Argentina nessa semana foram os protestos estudantis e não só né porque outras pessoas estavam na rua por conta do corte de verbas para as universidades públicas né é verdade Matias já há alguns meses houve uma grande mobilização de estudantes professores de distintas em distintas partes do país inclusive bem nacional essa parece ter sido um pouco mais voltada a Buenos Aires mas reflete um problema que não se resolveu né depois daquele grande protesto alguns acordos foram feitos para evitar o ajustes tão fortes principalmente nas aposentadorias dos professores e nos recursos dos laboratórios etc mas não foi suficiente e agora a gente teve mais um protesto esse protesto ele está inserido num conjunto de outras insatisfações que vem surgindo na Argentina não é claro não é uma tendência a gente agora falar de de Argentina caminhando por um estalido social ou algo assim porém há protestos muito significativos em distintas áreas importantes para a economia argentina a educação é uma área simbolicamente importantíssima a outra é essa notícia que vem na sequência que é que o Mileia está acelerando a venda da Aerolíneas a Aerolíneas sempre foi uma novela ela que surgiu como uma empresa estatal foi privatizada depois reestatizada e agora seria reprivatizada reprivatizada novamente cada presidente tem uma visão e quer refundar a Aerolíneas teve uma época de fato que ela vinha muito detonada depois melhorou um pouco na época do governo Macri ela estava bem melhor ela estava fazendo trajetos que não necessariamente tinham que passar por Buenos Aires então federalizou mais Aerolíneas esse talvez seja a principal função da Aerolíneas até pensando porque a gente vê a Argentina ao lado do Brasil ela não parece um país tão grande mas é um dos maiores países do mundo então e um terço da população está na região metropolitana de Buenos Aires então precisa justamente dar Aerolíneas para integrar as demais províncias principalmente no sul do país exatamente não fazer uma pessoa de negócio de rurru e ter que passar por Buenos Aires para ter uma reunião em Santa Cruz Exatamente e isso vinha sendo feito tinha um plano mas enfim como a gente estava falando cada presidente tem um plano agora o plano do Millet é cortar, cortar, cortar então vamos cortar Aerolíneas já tem uma visão muito negativa com relação aos sindicalistas as pessoas que fazem greve acho que estão todas manipuladas pelos CAP pelos cristineiristas então a paciência dele para negociar é muito é muito curta e com isso com esse impasse todo a gente viveu nas últimas semanas aí umas semanas de operação tartaruga no atendimento dos passageiros o que só atrapalha para todo mundo que quer viajar que precisa viajar para trabalhar para estudar para exercer suas atividades Bem Silvio e também tivemos mais um capítulo relacionado às Malvinas né e dessa vez a vice-presidenta Vitória Vija Ruel veio ao público dizer que o Reino Unido trata os argentinos como tontos em relação às negociações por enfim medidas que aproximem os argentinos do arquipélago que é reivindicado por vários setores da sociedade argentina para não dizer todos teve algum ruído durante a gestão do Maurício Macri por ter sido acusado de entreguista em relação a essa pauta mas justamente a Vitória Vija Ruel por ser muito próxima dos militares veio ao público dizer que o Reino Unido só oferece migalhas para os argentinos em relação às Malvinas essa outra questão que muda muito com o tempo dependendo de quem é que está governando a Argentina já houve também várias fases em que desde a guerra que a Argentina perdeu por exemplo durante os anos Menem houve uma tentativa de aproximação mais amigável com o Reino Unido permitindo viagens dos familiares dos que estavam mortos ali realizando até alguns eventos maratonas jogos de rugby para que as populações conhecessem melhor e para que houvesse mais voos a grande reclamação dessa população tão pequena das ilhas Falkland Malvinas que são 3 mil pessoas em torno de 3 mil pessoas é que tem muito pouco acesso a tudo tudo tem que vir de avião tem que vir do Chile tem que vir da Inglaterra não pode vir da Argentina que ajudaria mais nesse momento do que ficar decidindo de quem é a soberania quem ganhou a guerra quem chegou lá antes era melhorar a vida dos que moram lá e isso ocorreria com o retorno desses voos mais correntes um a Córdoba um passando por São Paulo mas que pudesse integrar mais essas ilhas tão isoladas e tão inóspitas a nossa região Pois é e ainda ali no Atlântico Sul tivemos uma notícia curiosa em relação a cidade bonarense de Hilário Ascaçub que fica próximo da costa do Atlântico já que está tendo uma infestação de papagaios na cidade e que estão levando ao caos tem cerca de 10 aves para cada habitante e as aves estão roendo os cabos de eletricidade gerando pequenos apagões tem a questão também das fezes que estão se amontoando mas teve essa notícia curiosa mas que também tem uma relação com o desmatamento da região ali ao sul da província de Buenos Aires claro os animais são sinais também das mudanças climáticas e acabam produzindo fenômenos bonitinhos os parrots de Hilário Ascaçub uma barriguinha vermelha que fica próximo da cidade de Bahia Blanca a capital do basquete argentino a gente cruza agora a cordilheira dos Andes vamos para o Chile com duas notícias a primeira dela é que o ex-procurador Alfonso Podelec foi condenado a 20 anos de prisão por conta de crimes relacionados a ditadura ele que é um dos culpados pelo crime relacionado ao diretor do hospital regional de Temuco o médico Hernan Henriques Aravena justamente no ano do golpe então tivemos aí a condenação de 20 membros da Força Aérea do Exército além de civis por esses homicídios além do Hernan Henriques Aravena tivemos também a morte do Alejandro Flores Rivera e das torturas contra o Jorge Sili Zarzar Victor Paim Nemal Alegria e Sérgio Riquelme Inostrosa e no qual a figura mais vultuosa foi o ex-procurador Alfonso Podelec é um reconhecido ex-colaborador da ditadura de Augusto Pinochet e ainda em relação ao caso envolvendo a ex-ministra do governo Pinheira Marcela Cubijos que ganhava um salário fora da realidade pela Universidade de San Sebastián e que tinha vários convênios com o poder público facilitados justamente pela proximidade dela com a alcadeza de providência Evelyn Matei que é uma das favoritas nas próximas eleições chilenas veio agora inclusive o sindicato dos futebolistas do Chile que criticaram a fala da alcaldesa dizendo que existe uma inveja por parte dela por parte da sociedade em relação ao salário da ex-ministra nesse posto na educação e que ninguém reclama do salário de artistas e atletas então os jogadores através do seu sindicato vieram a público justamente para condenar essa declaração e que na verdade não é inveja mas é um escândalo de corrupção no qual uma funcionária que inclusive é acusada de nem atuar na universidade seria um cabide de emprego de ganhar um salário fora da realidade a partir de recursos públicos claro são casos muito diferentes do que o salário de uma celebridade de um artista de um jogador e daí foram mais a fundo e mostraram que durante a sua atuação como ministra da educação foram transferidos cerca de 1 bilhão 482 milhões de pesos chilenos para a universidade de San Sebastián então mostra aí que foi um toma lá da cá do Chile que tem uma grande comunidade haitiana vamos agora para o país caribenho já que de acordo com um relatório da ONU pelo menos 3.600 mil pessoas foram mortas neste ano em virtude da guerra das gangues que assola o país pois é esse é um drama que só faz aumentar a guerra entre as gangues está descontrolada não é de hoje não há uma saída possível as soluções vão sendo tomadas improvisadas colocadas em vigor mas na realidade a gente não vê uma solução para essa questão das gangues e o que só faz com que o país sofra mais e com ele as suas crianças as suas instituições e níveis como o da fome e de outros índices sociais que só vão piorando e por fim vamos repercutir a fala do representante equatoriano na Assembleia Geral das Nações Unidas que foi o José Javier de Lagasca que é um representante permanente na sede da ONU e que em sua fala lembrou do episódio da Embaixada Mexicana em Quito dizendo que o México permitiu a entrada de um cidadão equatoriano com duas sentenças contra ele e que ficasse como convidado apesar dos desforços diplomáticos feitos pelo Equador para que isso não ocorresse então foi uma justificativa por parte do Equador do cerco que ocorreu na representação consular mexicana mas enfim acabou escalonando e deu essa crise diplomática entre os dois países e que está longe de se resolver sim só deu mais espaço para que não se resolva protelou ainda mais e ao que parece o que a gente lê sobre o Equador e sobre a boa popularidade que tem no Boa nesses meses anteriores à eleição é de que essa atitude internacionalmente repudiada foi correta então não há nenhuma pressão para que esse caso seja investigado ou que seja enfim de alguma forma admonestado enfim bem Silvia e a gente encerra esse bloco com a sua recomendação cultural minha recomendação cultural é um livro que eu comecei a ler esses dias e que é muito tocante que é um livro da Maria Moreno é uma escritora argentina muito reconhecida trabalha com temas da ditadura e ela recolheu textos do Rodolfo Walsh Rodolfo Walsh que foi o autor do Operação Massacre um livro clássico sobre sobre a perseguição e a repressão nas ditaduras argentinas e esse livro é especificamente sobre a relação dele com a sua filha ele tinha uma filha montoneira bastante ativa bastante combativa estava na luta armada e ela morre antes dele e Rodolfo Walsh depois será perseguido ele mesmo e também será desaparecido pelo regime então é um texto muito forte muito vigoroso a Maria Moreno escreve muito bem e o livro está sendo lançado no Brasil pela editora Mundarel que tem lançado alguns livros interessantes de não ficção vale a pena ficar de olho inclusive durante muito tempo eu achava que a Maria Helena Walsh a compositora fosse parente mas fui pesquisar e não tem nenhuma relação e fica aqui também a indicação eu ainda não li mas está sendo lançado está tendo a pré-venda do livro Mafalda História Social e Política escrito pela professora de história da Universidade Nacional de San Martín na Argentina a Isabela Cosse está sendo publicado aqui no Brasil pela Casimira Editora como eu falei está em pré-venda com 20% de desconto e frete grátis então como eu disse eu ainda não li mas fiquei muito interessado por essa obra pensando na efeméride dos 60 anos de publicação da primeira tirinha da clássica personagem do Kino claro não tem muito como dar errado essa publicação porque são justamente as tirinhas que o fizeram tão famoso pois é bueno a gente passa agora para o cheque no qual eu e o Felipe observaremos o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio ataque aéreo israelense contra quartel general do Hezbollah mata líder do grupo então meu caro Matias esse bloco aqui teoricamente ele vai ser enorme a gente vai tentar não manter ele tão enorme assim porque vai ser uma mistura de Oriente Médio com ONU a gente vai tentar dar uma transição mais ou menos suave e muitas coisas ocorreram no Oriente Médio nessa semana começando pelo ataque na noite do dia 27 de setembro no horário local da força aéreo israelense contra o quartel do Hezbollah na região de Darieh que fica ali perto de Beirute e que inclusive a gente já mencionou que ela é origem de uma das doutrinas das forças armadas israelenses a doutrina da Riá na grafia em hebraico por conta da guerra do início dos anos 2000 e que é a doutrina de que Israel pode atingir centros de poder civil e de interesse econômicos que apoiem alguma organização que esteja lutando contra Israel e quem formulou essa política foi o general Gadie Ezenkot que recentemente inclusive a gente comentou aqui que ele teve uma aparição pública porque um dos filhos dele que estava no serviço militar morreu em Gaza então esse bairro essa região perto de Beirute ela é icônica digamos assim por ser uma região central do Hezbollah não à toa o quartel general ficava lá é por isso que esse é um nome que vocês vão ver ou estão vendo bastante na mídia e aí nós tivemos esse ataque que deixou 33 pessoas mortas 195 feridas e dentre as pessoas mortas nós tivemos basicamente um ataque de decapitação contra o Hezbollah por quê? porque o líder do grupo o Nasrallah esse nome que os nossos ouvintes já ouviram aqui antes o Hassan Nasrallah ele foi morto nesse ataque e também tivemos um dos principais comandantes militares do Hezbollah morrendo sendo morto no ataque o Ali Karaki e o comandante das forças Quds que são um dos braços da guarda revolucionária islâmica do Irã também morrendo nesse ataque um general iraniano que estava no local então o número de vítimas fatais confirmadas são 33 ainda não está claro dessas vítimas se teriam ou não civis ou apenas integrantes do Hezbollah porém o principal é que foi um ataque de decapitação que tirou eliminou de num ataque só uma parcela considerável do comando do Hezbollah e especialmente o Nasrallah que era o líder do grupo desde 1992 e aí meu caro Matias nós ouvintes que acompanham o nosso trabalho mas tentando recapitular um aspecto recente quando nós tivemos aquela explosão dos pagers dos walkie-talkies eu mencionei que o Hezbollah ele nasce como um grupo de resistência à intervenção israelense na guerra civil do Líbano na década de 1980 inspirado e financiado pela revolução islâmica chiita do Irã e que na década de 1990 o Hezbollah busca e consegue atingir na sociedade libanesa uma posição de legitimidade mais ampla o Hezbollah vai disputar eleições vai se tornar o principal partido chiita vai participar estará engajado em questões sociais de fornecimento de atendimento médico como uma maneira de buscar legitimidade de não ser apenas um grupo armado visto como um grupo terrorista por boa parte dos países do ocidente e visto como um grupo armado de resistência pela sociedade libanesa em outros países árabes vai buscar ser um grupo mais legítimo e presente em outros aspectos da vida e aí no década de 1990 busca ser esse grupo mais presente em toda a sociedade libanesa e só peço licença Felipe para fazer um pequeno disclaimer para os nossos ouvintes porque na galeria onde está localizado nosso estúdio está tendo uma dinâmica de grupo no andar de cima então se por acaso vazar aplausos enfim alguma coisa é por conta gritos de celebração a gente está em dúvida que se é uma dinâmica de grupo ou se é um amigo secreto de empresa mas está ocorrendo alguma coisa aqui e aí gera esses barulhos não são festejos em relação a nada do que está sendo dito no programa pois é só enfim não é um efeito sonoro é exatamente é o pessoal aqui fazendo a confraternização da firma o R bem carregado foi de propósito mas então e por que eu estou fazendo essa recapitulação do Hezbollah porque é nesse momento que o Nasrallah vai alcançar uma posição de muita proeminência ele vai se tornar uma figura muito presente não só na sociedade libanesa mas em boa parte dos países árabes por ser uma liderança vista como carismática nos seus discursos ele vai se tornar uma figura ali especialmente ligada à ideia de resistência aos israelenses lembrando que Israel inicia a sua retirada do território libanês no início dos anos 2000 mas em 2006 nós temos mais uma guerra e o Nasrallah inclusive vai ser visto por elementos da sociedade árabe e por chiítas lembrando que árabe é uma coisa e chiíta é uma vertente do islã e o islã é religião e o Hezbollah é um grupo árabe chiíta e ele vai ser visto como o cara que derrotou o Israel em parte do mundo árabe e isso vai conferir a ele muito prestígio muita articulação e posteriormente a figura dele vai começar a ser questionada dentro inclusive dos próprios países árabes especialmente devido a participação do Hezbollah na guerra civil síria quando ele vai ser agora acusado de olha só você era um cara que era líder dos árabes contra Israel mas agora você está atacando outros árabes também a violência sectária entre chiítas e sunitas na guerra da síria e uma breve recapitulação da vida dele e sobre o impacto da morte dele vocês podem ler um ensaio chamado End of an Era Fim de uma Era na New Lines Magazine que a gente já recomendou aqui algumas vezes e o texto de autoria do Hassan que é o fundador da revista Hassan Hassan e do Karim Shahin que é correspondente da New Lines Magazine é um texto longo um ensaio relativamente longo que vai fazer uma recapitulação dessa ascensão do Nasrallah então é uma recomendação de leitura bastante interessante e o que o assassinato então do Nasrallah por Israel significa por um lado o Hezbollah ele não vai deixar de existir nós já temos inclusive o debate sobre a sucessão do Nasrallah e foi anunciado que interinamente o líder do grupo será o Hashem Safiedine que é primo do Nasrallah ele já era uma espécie de vice do Hezbollah porém ele não é uma figura muito presente a imagem dele não é presente no público ele não é um político carismático como Nasrallah coisa assim ele é um teólogo ele é um líder religioso ele é um líder religioso que está mais mais presente nos bastidores e ele tem uma coisa interessante sobre ele viu meu caro Matias que ele é considerado um terrorista pela Arábia Saudita devido a participações dele inclusive em algumas atividades do Hezbollah lembrando que o Líbano e aí os nossos ouvintes eles são bastante informados sobre esse assunto mas vamos recapitular um pouco o Líbano ele tem uma sociedade sectária sectária inclusive por lei recentemente pós-guerra civil e a Arábia Saudita é a principal apoiadora dos sunitas libaneses especialmente da família Hariri lembrando que o patriarca da família Hariri o Rafiq Hariri ele foi assassinado em 2005 muito provavelmente pelo Hezbollah já que inclusive integrantes do Hezbollah foram julgados pelo assassinato se debate ali se o assassinato foi pelo Hezbollah foi pela Síria e tal mas assim e hoje ele batiza o Aeroporto Internacional de Beirute e nós tivemos inclusive aquele episódio recente de um dos filhos dele que era o primeiro ministro e que voltou depois a ser primeiro ministro ele foi basicamente raptado pela Arábia Saudita foi obrigado a gravar aquele vídeo diretamente de Riad em novembro de 2017 e tal que a gente repercutiu aqui na época então os sauditas também são muito presentes na sociedade libanesa e os sauditas e os franceses são os principais financiadores do exército libanês porque o exército libanês hoje ele é menor e menos poderoso do que o Hezbollah eu escrevi sobre isso tem quase dez anos já quando eu ainda era colunista do Opera Mundi então quem digitar lá aí no Google tipo Felipe Figueiredo Líbano França Arábia Saudita Opera Mundi vai achar lá minha coluna escrita como eu disse acho que dez anos atrás então porque eu menciono que o possível sucessor do Nasrallah é considerado um terrorista pela Arábia Saudita porque a posição dos países árabes em relação ao Hezbollah ela muitas vezes não é monolítica então países que tem comunidade chiítas são mais próximos do Hezbollah como Iraque e Síria as monarquias sunitas do Golfo não são próximas do Hezbollah pelo contrário e cabe lembrar que a maioria dos países muçulmanos são de maioria sunita exatamente só que viam o Hezbollah como um aliado contra Israel mas vamos lembrar nos últimos anos nós tivemos a normalização de relações com vários países árabes e a própria guerra Iraque é um conflito entre as duas correntes porque o Saddam Hussein era sunita isso tem esse aspecto também e naquele momento Iraque e Arábia Saudita eram aliados contra o Irã que eles viam como ameaça o Irã pós-revolução que eles viam como ameaça então o Nazaralá ele conseguia um pouco estar acima dessas divisões secretárias e dessas divisões dos países árabes pelo seu papel especialmente na guerra de 2006 então muitos países árabes ou pessoas as comunidades desses países olhavam para o Nazaralá falavam ok ele é chiíta ele é aliado do Irã mas ele derrotou Israel tinha essa visão positiva o sucessor dele não terá isso pelo menos não de forma automática ele é um aliado ele é um aliado contra Israel mas quem é esse cara ele é um teólogo ele é um religioso da jurisprudência islâmica é importante é importante mencionar que o Nazaralá também era um teólogo ele estudou num seminário chiíta porém ele foi além disso ele se tornou um líder político então o assassinato do Nazaralá é uma perda muito grande para o Hezbollah o Hezbollah não vai deixar de existir repito vai continuar existindo porém pelo menos no mínimo no curto prazo será um baque bastante grande essa perda da cúpula do Hezbollah agora no médio longo prazo não dá para dizer quem falar para os ouvintes ah não no médio longo prazo o Hezbollah vai manter a força que tem hoje vai conseguir superar isso tranquilamente vai estar mentindo para os ouvintes quem falar ah não no médio longo prazo o Hezbollah vai minguar vai desaparecer também vai estar mentindo para os ouvintes não dá para saber hoje agora o que é muito claro é que foi um golpe duro contra o Hezbollah esse ataque de decapitação e aí alguns dos ouvintes podem falar assim não mas como é que Israel fez isso aí entram outras questões que podem gerar algum atrito porque é o seguinte segundo a imprensa israelense quanto o governo iraniano quanto a agência Reuters os aviões israelenses usaram bombas feitas nos Estados Unidos que são as chamadas bunker buster são aquelas bombas que muitas vezes elas têm duas cargas então a primeira carga ela explode ali a primeira superfície a primeira camada e aí ela penetra e uma segunda carga explode o que tiver embaixo ela é feita para como o próprio nome diz arrebentar bunkers e usar essas bombas feitas pelos Estados Unidos e ao mesmo tempo o governo dos Estados Unidos via o John Kirby o porta-voz de segurança nacional disse que o Israel não notificou o governo dos Estados Unidos sobre esse ataque que matou o Nasrallah então o governo dos Estados Unidos sabia mas vai negar que sabia para manter uma distância para não se envolver em debates e acusações sobre esse episódio porque mesmo que tenha sido um ataque contra o quartel general do Hezbollah fere a soberania do Líbano então um país como os Estados Unidos poderia ter que prestar satisfações sobre isso mesmo a gente falando aqui há anos que a soberania de Líbano Síria e Iraque hoje é uma ficção todos os países da região fazem o que quiserem especialmente nos espaços aéreos desses países Turquia faz o que quiser Irã faz o que quiser Israel faz o que quiser então assim isso daqui não é nenhum comentário ideológico de tomar lado de alguém porque eu estou citando Irã, Turquia e Israel sem falar em Rússia e Estados Unidos então a primeira primeira hipótese é essa o governo dos Estados Unidos sabia mas vai negar a segunda é que novamente o governo do Netanyahu deixou o principal olhado deles no escuro então assim que o governo Biden e não seria a primeira vez o governo Biden foi lá e falou olha só se vocês forem usar essas bombas aqui avisa a gente e o governo de Israel foi lá e adotou a sua própria política a sua própria estratégia sem avisar os Estados Unidos isso pode gerar um atrito entre eles e lembrando o grande não vou dizer objetivo mas assim o Netanyahu preferiria prefere muito mais que o Trump vença as próximas eleições do que a Kamala Harris ele prefere a administração Trump porque a administração Trump inclusive por questões ideológicas e religiosas da base do seu eleitorado vai prestar um apoio incondicional a Israel inclusive saiu uma matéria no Financial Times que foi publicada em português na Folha de São Paulo sobre como a inteligência israelense estava monitorando as lideranças do Hezbollah é uma matéria relativamente extensa assinada por três pessoas fica a recomendação de leitura para quem quiser se aprofundar sobre o assunto mas então tivemos esse ataque aéreo de decapitação da liderança do Hezbollah que vai gerar sim bastante impacto pelo menos no curto prazo não quer dizer a destruição do Hezbollah não é que nem Star Wars que você matou o imperador e pronto acabou o império mas certamente é um impacto bastante grande pelo menos no curto prazo e aí o governo libanês anunciou um luto de três dias pela morte do Nasrallah e a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco mas isso é importante por dois motivos primeiro mostra o tamanho a presença política do Hezbollah no Líbano quando se fala assim grupo terrorista mesmo os países que classificam o Hezbollah como um grupo terrorista você pensa em grupo terrorista você pensa naquela coisa de Hollywood você pensa em dez caras encapuzados não o Hezbollah não é isso o Hezbollah tem literalmente dezenas de milhares de integrantes e está presente em todas as instituições libanesas inclusive no parlamento então se você nosso ouvinte eventualmente tem essa imagem o Hezbollah é um grupo lá de terroristas encapuzados não, não é isso o Hezbollah está muito mais próximo para uma organização completa outro dia fizeram uma comparação aqui no Brasil com o PCC a diferença eu acho essa comparação um pouco complicada porque o PCC não é formalizado mas assim não é um grupinho qualquer então esse luto de três dias mostra primeiro como eu disse o tamanho da presença do Hezbollah e segundo como parte da sociedade libanesa que mesmo não sendo xiita tem Israel Israel como o antagonista comum o Estado de Israel inclusive não apenas o governo Netanyahu o Estado de Israel é visto como esse inimigo comum por boa parte da sociedade libanesa uma parte razoável razoável eu digo de tamanho e o governo que é liderado por um primeiro ministro sunita declarou esse apoio porque acima da divisão sectária estaria então a nacionalidade libanesa e a identidade árabe e a ideia de que Israel é o inimigo comum para essas pessoas então essa declaração de luto de três dias ela também tem um peso simbólico importante e eu vou voltar a esse assunto daqui a pouquinho então tivemos esse assassinato e ao mesmo tempo temos uma série de ataques aéreos na última semana nas últimas é última semana basicamente da força aérea israelense contra o território libanês segundo algumas avaliações já estamos falando de mais de oitocentas pessoas mortas e além dessas oitocentas pessoas mortas teriam já algumas dezenas de médicos mortos porque pelo que eu falei a presença do resbolar em busca de legitimidade política em serviços sociais e a gente falou isso no caso dos walkie talks e dos pagers o cara que tem o pager ele não necessariamente é o cara encapuzado com uma K47 a tiracolo e um colete de explosivos pronto para para se explodir esse esterótipo hollywoodiano não pode ser um médico que trabalha na clínica que é financiada pelo resbolar para atender a população xiita então também tem essa denúncia sobre dezenas de médicos mortos esses ataques aéreos também não estão afetando apenas também não tem apenas o resbolar como alvos já tivemos notícias confirmadas de lideranças do Hamas no Líbano morrendo de lideranças da frente popular de libertação da Palestina que é um dos grupos que fazia parte da OLP na verdade é parte da OLP até hoje lembrando que o sul do Líbano durante muito tempo foi a principal sede da OLP depois que a OLP é expulsa da Jordânia porque tentam dar um golpe na Jordânia o Setembro Negro que é o nome do grupo que vai fazer o atentado terrorista em Munique em 72 eles são expulsos para o sul do Líbano e o Líbano foi o país que mais recebeu refugiados palestinos exatamente e aí é sob a justificativa de combater a OLP que Israel vai invadir o Líbano em 82 a guerra civil libanesa começa em 75 a Síria entra na guerra em 80 o Israel em 82 caso a memória não esteja me falhando aqui então temos esses diversos ataques o aeroporto Hariri de Beirute está sendo bloqueado pela força aérea israelense o que isso quer dizer que apenas voos de linhas aéreas estão podendo operar ali se está vindo um avião de transporte de algum lugar a força aérea israelense pode até mesmo não sei qual são as regras de engajamento mas poderia até mesmo abater o avião a força aérea israelense declarou esse bloqueio para evitar na argumentação israelense que por exemplo que o Irã mande armas pelo ar para Beirute porém importante lembrar que boa parte dos armamentos iranianos que vão para o Hezbollah vão por terra vão pelo Iraque e pela rota síria controlada pelo Assad e pelo Hezbollah que são aliados do Irã tivemos um ataque aéreo israelense contra o centro de Beirute pela primeira vez nessa semana no dia 30 de setembro em que um prédio foi o alvo desse ataque aéreo repito no centro de Beirute essa é a manchete da Associated Press inclusive não sou eu que estou dizendo o exército libanês se retirou de algumas bases da sua fronteira sul depois que Israel anunciou a invasão por terra vejam só essa notícia é do dia 30 de setembro que o exército libanês se retirou de algumas das bases fronteiriças Israel anunciou a operação terrestre e o exército libanês se retirou porque o exército libanês naquele momento falou olha só ok esse problema é do Hezbollah a luta vai ser entre Hezbollah e Israel nós não vamos participar desse combate agora o exército nacional libanês segundo a agência de refugiados da ONU cerca de 100 mil libaneses cruzaram a fronteira com a Síria então assim é o que a gente falou sobre os refugiados sudaneses fugindo para Etiópia quando o refugiado foge para um país que já está numa situação extremamente delicada para dizer o mínimo daí você vê o tamanho do problema porque assim as pessoas não fugiram do Líbano para Luxemburgo a fronteira na Líbano e Luxemburgo elas fugiram para a Síria no dia 1º de outubro tivemos as 24 horas mais intensas de ataques aéreos contra a região de Beirute contra o sul do Líbano e contra o Vale do Becá que é uma região também onde o Hezbollah é muito forte que deixaram pelo menos 95 pessoas mortas em 24 horas e então tivemos o início dessa operação terrestre que ainda está sendo segundo as autoridades israelenses até o momento que gravamos esse programa a gente está gravando na quinta-feira dia 3 como a gente mencionou de tarde a gente não está gravando nem de noite nesse momento inclusive são 16 horas então nós tivemos o início de incursões terrestres das forças israelenses para o sul do Líbano e o porta-voz das forças israelenses o Daniel Hagari disse o seguinte abro aspas se o estado do Líbano e o mundo não podem deixar o Hezbollah para longe de nossa fronteira nós não temos escolha a não ser fazermos nós mesmos tá então esse foi o anúncio e é importante lembrar que vamos repetir o que estamos falando aqui há muito tempo tá o governo Netanyahu veja quando eu disse que o estado de Israel é uma coisa o governo Netanyahu é outra coisa o governo Netanyahu é liderado pelo primeiro-ministro que há mais tempo está no poder no seu país o recorde de permanência não permanência nesse momento de forma ininterrupta somadas que não quer lagar o poder por conta de julgamentos de corrupção que tem visões nacionalistas e um partido de direita fundado a partir do Irgum que era uma milícia proto-fascista e que tem como seus principais aliados hoje fanáticos religiosos como Itamar Bengvir para quem ele vendeu a alma em troca de manter-se no cargo e manter a sua imunidade então o cenário político interno israelense não pode ser desvinculado das ações que esse governo está tomando e as ações militares porque a gente fala que há muito tempo e eu vou falar mais inclusive do discurso quando eu falar do discurso do Netanyahu na ONU quando a gente fala ah não que nós temos ainda mais de 100 pessoas sob cativeiro do Hamas que foram tomadas como reféns que vão daqui a pouco ter um ano que estão como reféns uma situação cruel violenta e inaceitável mas as pessoas que foram libertadas entretanto a maioria delas foi libertada via acordo a ação militar ela hoje e desde o início na verdade ela é muito mais pela conveniência do governo Netanyahu do que para realmente libertar os reféns então é importante a gente sempre manter isso aqui sobre o atual governo israelense tá e então você expandir a guerra e a gente também fala aqui há muitos anos uma coisa que eu ouvi de mais de uma pessoa em Israel que uma guerra entre Israel e Líbano Israel e Resbola na verdade era uma questão de quando não de si então Netanyahu também é movido por essa ideia de entre aspas fazer o serviço sujo já que em algum momento daqui a pouco a carreira política dele provavelmente estará acabada então tivemos o início dessa ofensiva terrestre inicialmente aparentemente em escala reduzida com incursões localizadas de tropas de elite e nesse sentido uma dessas colunas sofreu o que aparentemente foi uma emboscada e oito soldados de elite israelense foram mortos no Líbano em combate isso foi noticiado essa semana então essa ofensiva terrestre de Israel no Líbano também não será aparentemente tranquila assim o Líbano na década de 1990 ele era às vezes chamado de o Vietnã israelense devido a essa questão de guerra de guerrilhas se no Vietnã a guerra de guerrilhas era por causa das selvas aqui é por causa do terreno montanhoso o terreno não é amigável para uma força invasora no Líbano é por isso que os fenícios assim vamos o viés do historiador vamos falar de milhares de anos atrás por isso que os fenícios eram uma civilização separada e que ficou mais ou menos preservada por séculos porque eles estão cercados de obstáculos naturais e daí com o cédio eles construíram barcos isso e foram colonizar o resto do Mediterrâneo fizeram cartago e tal cartago que era literalmente cidade nova então assim o relevo do Líbano não é favorável a uma força invasora por terra a invasão terrestre israelense ela pode levar a um cenário de eventuais baixas que podem cobrar um preço político interno ao Netanyahu novamente a comparação com o Vietnã a guerra do Vietnã acabou por pressão da política da pressão política interna da sociedade dos Estados Unidos e lembra que eu falei sobre o estado libanense declarado luto inicialmente o exército libanês ter se retirado da fronteira não ter ido para troca de tiros contra os israelenses e aí hoje quinta-feira dia 3 o exército do Líbano soltou uma nota dizendo que houve uma escaramuça entre as forças regulares libanesas e tropas israelenses e aqui eu vou falar uma coisa que assim é o grande seria um grande perigo para Israel o Hezbollah ele repito ele tem presença na sociedade libanesa no estado libanês ele também tem muito repúdio vamos lembrar daqueles protestos depois da explosão no porto de Beirute que a gente repercutiu daqui a pouco vai fazer dois anos aquela explosão então meu caro Matias eu vou falar pausadamente agora para evitar mais interpretações mas uma operação terrestre israelense no Líbano pode gerar um efeito colateral muito perigoso para os israelenses que é a união da sociedade libanesa no sentido de que olha só o inimigo em comum eu odeio o Hezbollah mas eu odeio o Israel ainda mais na cabeça dessas pessoas então e pensando que o Hezbollah tem um poderio militar maior do que o do próprio Líbano é uma questão pragmática isso então assim exatamente o exército libanês sozinho não conseguiria fazer muita coisa e se o exército nacional libanês se envolver é mais um efeito colateral nas relações Israel arábia saudita lembrando que tudo isso começa em parte porque Israel e Arábia Saudita estavam próximos de uma normalização e o Hamas realiza então os ataques terroristas do 7 de outubro que eles batizaram de enchente de Al-Aqsa tormenta de Al-Aqsa e interrompe essa normalização e o exército libanês tem relações mais próximas com Arábia Saudita até por conta das ligações com a família Hariri que eu mencionei tudo mais então uma ofensiva terrestre israelense no Líbano não necessariamente será algo tranquilo pelo terreno pelas forças locais e por essa possibilidade de criar uma espécie de união libanesa anti-Israel na guerra civil quais eram os grupos pró-Israel na guerra civil libanesa os grupos cristãos só que a maioria a maioria não eu não tenho esse dado mas assim uma parte considerável da comunidade cristã libanesa daquele momento e migrou foi embora hoje você tem uma parcela bem mais reduzida de cristãos no Líbano do que pensando em meados da década de 1980 então também existe essa diferença ó meu caro Matias o Google me deu o resultado do Sia World Factbook de 2020 dizendo que os muçulmanos são 67,8% da população e os cristãos são 32,4% tá então assim hoje repito os cristãos são consideravelmente menores do que eram na década de 1980 tá na década de 1980 eu ouso dizer que eles eram praticamente meio a meio inclusive com uma presença armênia cristã muito forte no Líbano numa comunidade histórica inclusive o próprio Sergi do Sistema Fadal é dessa a família dele é de origem libanesa exatamente então hoje o setor que apoia Israel na guerra civil de 1980 hoje é menor no Líbano o Líbano ainda é o país do chamado Oriente Médio com a maior comunidade cristã mas ela é menor do que já foi é esse o meu ponto aqui e aí meu caro Matias tivemos no dia 1º de outubro o ataque iraniano com cerca de 200 mísseis contra Israel que o Irã afirmou que foi uma autodefesa em retaliação pelos assassinatos do Ismail Ranier o líder do Hamas o líder político do Hamas assassinado em Teherã do Hassan Nazarallah e do general iraniano que estava no quartel geral do Hezbollah foram repito cerca de 200 mísseis alguns foram interceptados outros inclusive eles você tem imagens eles aparentemente não detonaram talvez fossem mísseis mísseis falsos mísseis dummies sem ogivas para atrapalhar as defesas aéreas israelenses porém nós tivemos vários mísseis que atingiram seus alvos e aí aqui eu não estou citando tá vídeo no Telegram eu às vezes cavuco lá naquele pântano por conta de notícias militares mas assim um vídeo por exemplo publicado na CNN mostra vários projéteis iranianos atingindo uma das principais bases aéreas israelenses que fica no deserto do Negev inclusive é a base aérea onde ficam os caças F-35 e aí meu caro Matias eu cito o Times of Israel que fala assim que é possível ver imagens de projéteis iranianos atingindo o solo nessa base aérea inclusive aparentemente tem uma explosão colateral ou seja um míssil atingiu um depósito de munições alguma coisa assim que causou uma explosão porém o Times of Israel que é um jornal à direita em Israel lembrando que o Times of Israel e o Jerusalem Post são à direita e o Haaretz é à esquerda e abro aspas a localização exata de tais impactos e os danos são proibidos de publicação pelo sensor da IDF das Forças Armadas Israelense IDF é assim em inglês para Israel Defense Forces então eu achei essa menção tá no Times of Israel muito curiosa que você tem uma censura de guerra conhecido amplamente conhecido divulgado o Haaretz frequentemente inclusive denuncia essa censura militar porém se trata de uma censura de um período de guerra num período de guerra você vai ter censura isso em qualquer lugar do mundo vamos lembrar que a gripe espanhola se chama gripe espanhola porque a Espanha era quase o único país europeu que publicava notícias sobre a gripe porque os outros países estavam sob censura da guerra da primeira guerra mundial inclusive acredita-se que o vírus tenha surgido no meio oeste dos Estados Unidos tem essa possibilidade tem até a história dos caras criando porco na trincheira também enfim mas o ponto é para o Times of Israel fazer questão de citar olha os danos e localizações são proibidos de serem publicados pela censura militar é um possível sinal de que você teve sim alvos que foram atingidos o Irã afirmou que 90% dos mísseis atingiram seus alvos o que também é muito improvável porque nós temos várias imagens mostrando mísseis sendo interceptados pelas capacidades israelenses e também por dois navios da marinha dos Estados Unidos o USS Cole e o USS Berkeley então a verdade a realidade muito provavelmente estará no meio do caminho entre os dois o governo brasileiro inclusive soltou uma nota chamada ataque iraniano contra Israel ou seja fala em ataque iraniano não fala em autodefesa em algo assim e diz que o governo brasileiro acompanha com preocupação o lançamento de cerca de 200 mísseis pelo Irã contra o território israelense condena a escalada do conflito e renova seu apelo a todas as partes envolvidas para que exerçam contenção fala da convicção de cessar fogo etc e que a embaixada está monitorando os cidadãos brasileiros o governo israelense o próprio Netanyahu disse que o ataque foi um grande erro e que o Irã vai pagar por isso os Estados Unidos disse que terão consequências severas e que os Estados Unidos vão trabalhar com o Irã sobre a eventual retaliação tivemos manifestações populares em vários países árabes então cenas em Beirute em cidades da Cisjordânia comemorando os ataques inclusive torcedores do Celtic que estiveram presentes no Signal e do Napark em Dortmund pela segunda rodada da Champions League tiveram bandeiras da Palestina apreendidas mas conseguiram levar bandeiras do Líbano para a arquibancada será que por exemplo um policial alemão saberia reconhecer sei lá uma bandeira do Hezbollah por exemplo eu acho que não não sei mas é que a bandeira do Hezbollah ela é bem escancarada veja bem eu não estou dando essa ideia eu só estou dizendo que assim os caras aprenderam da Palestina e deixaram as do Líbano tipo que nesse contexto agora estão o que você falou estão juntas mas eu não sei se eles conseguem diferenciar uma bandeira da Palestina de uma do Emirado dos Árabes Unidos é tem isso também que são cores e desenhos muito parecidos falando em países o governo francês condenou o ataque e o Macron disse que as forças armadas francesas estão comprometidas com a segurança de Israel o governo britânico classificou o episódio como uma agressão que tentou ferir israelenses inocentes e aí o governo iraniano respondeu essa declaração específica talvez pelo fato de que o Keristamer e o novo presidente iraniano conversaram recentemente dizendo que o Irã teve como alvo apenas instalações militares inclusive a única vítima fatal vou aproveitar aqui para dar um puxão de orelha a única vítima fatal foi um cidadão palestino na Cisjordânia que infelizmente um pedaço de míssil literalmente cai do céu em cima dele e como puxão de orelha vários veículos de imprensa brasileiros publicaram esse vídeo sem assim sem nenhuma preocupação com sensibilidades assim sabe tipo se é um aviso a imagem a seguir é forte ou então aquela coisa tipo se você quiser ver arrasta para o lado no Instagram ou borrar a imagem não o vídeo reproduz o vídeo reproduzindo automaticamente você vê uma pessoa comum andando na rua e um pedaço de míssil cai na cabeça dele não é um vídeo bonito de se ver e assim eu estou falando isso inclusive não por minha causa porque eu infelizmente por causa do nosso trabalho estou acostumado a ver esse tipo de lixo mas eu não quase não falo da minha vida pessoal aqui mas assim a senhora minha mãe reclamou disso ela veio falar comigo do tipo não o que aconteceu porque eu vi o vídeo tal e tipo do nada né então fica aí o puxão de orelha né a China disse que a falta de um acordo duradouro em Gaza é a causa raiz da tensão ou seja a China meio que falou olha só chumbo trocado tá o governo chinês não não falou assim não condenou o episódio não teve uma postura incisiva e porque eu estou falando dessas condenações e dessas declarações porque o secretário-geral da ONU o Antônio Guterres condenou a escalada do conflito no Oriente Médio e é o governo israelense e diz que precisamos indiscutivelmente de um cessar-fogo e aí o governo israelense viu o ministro de relações exteriores Israel Katz disse que Antônio Guterres é persona não grata agora em Israel por não ter condenado o Irã e pelo seu constante viés contra Israel tá depois nós tivemos e foi banido do país isso e aí tivemos uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU solicitada pelo Chipre em que aí sim o Guterres condenou o ataque mencionando o Irã mas a gente já vai falar um pouco dessa reunião então assim eu mencionei o Times of Israel porque nesse momento não é possível dizer qual foi o tamanho dos danos se há um tamanho grande dos danos teve uma cratera do lado da sede do Mossad inclusive um míssil que provavelmente tinha a sede do Mossad como alvo fala-se que o Irã teria atingido inclusive algumas das baterias antiaéreas israelenses e o Irã usou declaradamente isso não é especulação o Irã usou pelo menos alguns dos seus novos mísseis hipersônicos que são mísseis mais difíceis de ser interceptados tá e aí ontem dia 2 o governo iraniano disse que concluiu o ataque a Israel tá disse que a retaliação pelas mortes está encerrada que mas que caso né a entidade sionista que é como o Irã chama Israel né não fala em Israel por exemplo fala em o atual governo iraniano né a ditadura islâmica do Irã desde 79 usa essa terminologia né entidade sionista né caso a entidade sionista ataque o Irã aí o Irã iria retaliar novamente tá então assim é mas repito não dá pra saber o que aconteceu exatamente inclusive por conta da censura militar em Israel que é uma censura né comum normal mas que eu achei muito curioso o Times of Israel deixar isso claro tá e aí falando em retaliação e na reunião do Conselho de Segurança da ONU meu caro Matias e aí nós tivemos o governo dos Estados Unidos inicialmente dizendo que não apoiariam um ataque israelense contra instalações nucleares iranianas e hoje o Biden disse que estão conversando sobre um eventual ataque a instalações petrolíferas do Irã o ministro de relações exteriores do Irã disse que se os Estados Unidos agirem participarem dessa eventual retaliação por Israel o governo iraniano poderia disparar contra os navios dos Estados Unidos o que eu acho muito improvável porque aí o governo iraniano sabe que isso seria a justificativa para o governo dos Estados Unidos entrar com o pé na porta o Naftali Bennett o ex-primeiro ministro de Israel que foi parte das forças especiais israelenses ele publicou um longo texto nas redes sociais dele que o cachorro da minha prima que mora em Nova York ele consegue acessar o Twitter e ele me mostrou dizendo que essa é a hora para Israel acabar com a cabeça do povo que Israel inutilizou os tentáculos do povo o Hamas e o Hezbollah mas que agora é hora de destruir a cabeça do povo e acabar com o programa nuclear iraniano nós tivemos ali trocas de ameaças nessa reunião de caráter de emergência do Conselho de Segurança da ONU a embaixadora dos Estados Unidos disse que o regime iraniano será responsabilizado por suas ações e pediu que o Conselho retomasse sanções contra o Irã o embaixador israelense nas Nações Unidas disse que Israel vai se defender e posso assegurar a vocês que as consequências que o Irã enfrentará por suas ações serão muito maiores do que ele jamais imaginaria o embaixador iraniano disse que formação que buscou restaurar o equilíbrio e a Rússia disse que o Irã tem se contido de forma excepcional e que o ataque do Irã contra Israel não pode ser entendido sem levar em consideração o contexto regional como se nada tivesse acontecendo no Líbano em Gaza na Síria e no Iêmen e o governo iraniano e aqui entra uma discussão uma troca de acusações e de também propaganda de cada lado que busca justificar suas ações que é o seguinte tanto o Naftali Bennett quanto o Benjamin Netanyahu eles quando falam do Irã eles sempre falam assim o regime iraniano o regime dos ayatolás e que esse regime mantém a população iraniana como refém e que a população iraniana poderia ter uma vida muito melhor se o regime dos ayatolás não gastasse o dinheiro em nisses coisas assim e eles muitas vezes falam a maravilhosa cultura persa o povo maravilhoso o povo persa e o Netanyahu chegou a dizer que o regime dos ayatolás e a libertação do povo iraniano está próximo ou seja insinuando que poderia haver uma articulação para um levante interno contra o governo iraniano que lembrando o governo iraniano já enfrentou um regime interno nos últimos anos depois da polícia dos costumes matar mulheres iranianas de forma muito brutal e reprimiu esses protestos também de forma extremamente brutal tem que lembrar isso e a própria revolução islâmica vem disso também exatamente é muito estranho até você entra em alguns posts de organizações do governo israelense e você vê comentários muitas vezes dizendo não posso não espero a hora do retorno do chá retorno da monarquia coisa assim e o governo iraniano por sua vez tem dito que israel que é a entidade sionista na verdade busca destruir os seus vizinhos completamente e inclusive apresentando falas de ministros e políticos israelenses então por exemplo o ministro da educação israelense disse que e isso de fato eles disseram o que o iran está dizendo que estamos nos defendendo contra a entidade sionista as falas que eu vou citar agora são reais essas pelo menos que eu vou mencionar agora não sou responsável por todas as falas eventualmente falsas que eles citarem então por exemplo o ministro da educação disse não há diferença entre o resbola e o líbano o líbano será aniquilado e deixará de existir se apoiar o resbola outra frase foi do Bezalel Smotrich o fanático religioso que é o ministro das finanças que disse que o líbano como um todo tem que pagar um preço e o Yov Galant o ministro da defesa israelense disse que cada pessoa no líbano pode pegar uma fotografia aérea de Gaza colocá-la em Beirute e perguntar se é isso que eles querem que aconteça lá segundo repito as autoridades iranianas essas frases foram ditas por políticos israelenses então tivemos essas trocas de acusações de alfinetadas e aí foi o tema inclusive da minha recente coluna no Estadão a gente sempre fala que o Irã é um país grande geograficamente grande é uma economia relativamente grande tem forças militares também grandes e assim tem toda uma cadeia de efeitos então uma retaliação israelense contra o Irã pode desencadear um efeito dominó dependendo do que for feito muito complicada porque assim obviamente que o governo israelense fala que o Irã que a luta contra o Irã é uma luta do bem contra o mal e o Irã vai falar a mesma coisa só que vamos lá Israel atacar a capacidade petrolífera do Irã isso desagrada os Estados Unidos porque preço do petróleo inflação ano de eleição e desagrada a China porque a China hoje é o principal comprador de petróleo iraniano dependendo do que for feito pode aproximar Irã e Turquia porque Irã e Turquia são rivais regionais históricos mas atualmente tem posições antagônicas israelenses inclusive o Erdogan soltou uma bravata esses dias de que eles podem entrar no Líbano a Índia tem relações próximas com os dois países a gente sempre menciona aqui que o pessoal que é adepto da guerra cultural do choque de civilizações não percebe como essa visão ideológica é uma bobagem porque por exemplo a cristã armênia precisa do apoio do Irã para conter outro vizinho islâmico o Azerbaijão que é aliado de Israel a Rússia ela não ela não tem uma escalada entre Irã e Israel como seu interesse porque inclusive a Rússia compra vastas quantidades de munição de drones de mísseis iranianos para a guerra na Ucrânia então se o Irã é aliada da Síria isso e se o Irã precisar usar essas munições a Rússia vai ficar na mão ao mesmo tempo se o Irã atacar as defesas aéreas israelenses e os Estados Unidos precisarem reabastecer essas capacidades a Ucrânia fica sem porque o mundo já enfrenta uma escassez de munição então a munição antiaérea que vai para a Ucrânia pode ter que ser direcionada para Israel o que aí sim seria interesse russo e por que eu citei todos esses países porque eu não citei nenhum país árabe tá nos países árabes aí a gente pode ter uma guerra civil completamente deflagrada no Iraque nós já temos a questão dos UTIs no Iêmen que a gente vai inclusive mencionar daqui a pouco os sauditas repito devido a participação do exército libanês no conflito se tiver essa participação os sauditas podem apoiar o exército nacional libanês então é uma cadeia de relações gente que não é simples não é essa coisa o bem contra o mal só para deixar muito claro eu não gostaria de viver sobre o governo iraniano o governo iraniano a gente fala aqui é um governo que é o país que mais executa pessoas do mundo executa pessoas pela sua sexualidade por exemplo mas nós estamos falando aqui não de preferências pessoais ou preferências ideológicas nós estamos falando de um cenário de relações e interesses entre estados entre países com capacidade bélica que não pode ser desprezada tá a gente também não está falando aqui de aquela coisa com todo respeito e que antecede um desrespeito a gente não está falando de uma guerra entre Paraguai e Bolívia que são dois países que notadamente não tem força aérea não tem aviões de combate a gente está falando de países que tem muita capacidade bélica né então não é algo simples e é algo caro caro financeiramente falando se o Irã destruiu uma das baterias do sistema domo de ferro de Israel a gente está falando aqui de algumas dezenas talvez centenas de milhões de dólares que foram evaporados por um míssil que é muito mais barato de produzir né a gente já falou um pouco disso aqui né porque alguns desses países como Irã Coreia do Norte passaram a adotar uma estratégia de usar muito mais munição do que armamento convencional porque com o preço de um avião né um caça vamos supor você faz vários mísseis e que pode ter o mesmo efeito né e o caça você ainda tem que treinar o piloto tem que treinar o pessoal da manutenção tem que manter ele tem que comprar peças sobressalentes e tudo mais né a munição você né é o é o fire and forget dispara e esquece tá então não é uma situação simples é uma situação bem complicada e relativamente preocupante ah e outra coisa sobre o Irã que é importante mencionar o próprio ataque iraniano também teve que ser muito bem pensado muito bem calculado porque primeiro a gente já explicou aqui que nós temos uma divisão interna na sociedade iraniana né nós temos o governo reformista eleito pelo voto popular e os linhas dura e a guarda revolucionária que querem uma guerra e segundo o Irã sabe que se ele agir com muita força se realizar um ataque gigantesco indiscriminado contra a telavive os Estados Unidos entram na guerra e aí o Irã não aguenta a bucha né então o Irã também tem que se preocupar preocupação não é só israelense não são muitos interesses que precisam ser equilibrados ali tem que ter muita conversa de bastidor e voltando né três cidadãos iranianos foram acusados judicialmente no governo dos Estados Unidos pelas autoridades dos Estados Unidos por terem tentado hackear a campanha eleitoral de Donald Trump então foram acusados no sistema jurídico dos Estados Unidos e outra notícia ligada ao Irã é que o presidente iraniano né o novo presidente iraniano ele visitou o Catar né o Irã e o Catar tem boas relações quando o Catar foi bloqueado literalmente né pela Arábia Saudita o Irã foi sua via de escape e muito provavelmente foram articular mensagens de bastidores da diplomacia duas notícias governo israelense segundo a Reuters tá estou mencionando a fonte não é o Felipe que está dizendo mudou as regras para a entrada de ajuda humanitária vinda da Jordânia para Gaza e isso diminuiu a quantidade de alimento disponível no território ainda mais tá então uma notícia grave e no dia 1º de outubro outro ataque terrorista do Hamas dois terroristas armados em Tel Aviv abriram fogo e mataram sete civis eles foram depois mortos pela polícia já na parte sul da península arábica no dia 29 de setembro a força aérea israelense realizou um ataque contra alvos no Iêmen especialmente contra ali a região do porto de Rodeida e por quê? porque nos dois dias anteriores os UTIs dispararam mísseis contra o território israelense incluindo um míssil balístico direcionado até L'Aviv a maior cidade e na prática capital internacional de Israel falando agora de outras notícias do Oriente Médio meu caro Matias as autoridades norueguesas emitiram um pedido internacional de busca por um homem chamado Rinson José que é um homem norueguês indiano não sei como é isso se ele enfim se ele nasceu e um naturalizou no outro que está geralmente é assim que acontece é não sim mas não sei qual que foi o primeiro porque o nome dele é José e ele é norueguês e indiano ele deve ser de alguma região isso exatamente deve ser de alguma região indiana que foi portuguesa e ele era o dono da empresa que fez parte da cadeia de suprimento dos pagers do Hezbollah que explodiram que foram detonados então a Noruega emitiu esse mandado de prisão contra esse cidadão norueguês indiano tá foi anunciada a data da retirada das tropas dos Estados Unidos do Iraque a data final lembrando que essas conversas já estavam ocorrendo serão agora em setembro de 2025 antes tarde do que mais tarde já na Dinamarca três pessoas foram presas por jogarem explosivos aparentemente granadas de mão perto da embaixada israelense em Copenhagen tá três pessoas foram detidas repito eram duas granadas de mão que detonaram a cerca de cem metros da embaixada causando danos ali a uma casa próxima tá ainda não está claro se eles têm alguma filiação algum grupo terrorista alguma coisa assim pelo menos a matéria do Middle East Monitor não menciona tá e finalmente ontem dia dois tivemos a decolagem do primeiro avião da FAB em direção a Beirute para evacuação de cidadãos brasileiros segundo as autoridades do Itamaraty cerca de três mil brasileiros já manifestaram interesse em retornar ao Brasil e entrar em contato com as autoridades locais a FAB batizou a operação de raízes do cedro e é esperado que cerca de 220 brasileiros sejam repatriados nesse primeiro voo o voo também levou médicos enfermeiros e psicólogos para prestar apoio necessário durante a missão tá então parabéns as autoridades brasileiras pela realização da operação aí a gente vai começar a transicionar o assunto meu caro Matias vamos para as margens da ONU e como a gente vai transicionar pelo fato de que tivemos um encontro em Nova York as margens da ONU entre o ministro de relações exteriores da Armênia e o primeiro ministro da Palestina Mohamed Mustafa em que trocaram os documentos e as credenciais concretizando a formalização dos laços entre Armênia e Palestina com o reconhecimento da Palestina pela Armênia e porque Armênia reconheceu a Palestina só agora por vários motivos mas principalmente dois Armênia tentava construir boas relações com Israel especialmente com que Israel reconhecesse o genocídio armênio o que é difícil porque a gente já tratou em outras oportunidades da proximidade de Israel com Azerbaijão exatamente e também tentar balancear essas relações e a Armênia temia que o reconhecimento da Palestina poderia motivar ou dificultar questões em relação a Nagorno-Karabakh e ao direito internacional como o Azerbaijão tomou a região tivemos a limpeza étnica da região pelo Azerbaijão que como você mencionou é aliado de Israel e Israel aparentemente o governo israelense melhor dizendo não vai reconhecer o genocídio armênio lembrando que o Knesset o parlamento já reconheceu mas o governo executivo não reconheceu então como isso aparentemente não vai acontecer a Armênia reconheceu a Palestina e por que também porque a França que hoje é uma das principais parceiras armênias devido até a grande comunidade da diáspora lá está pressionando pelo reconhecimento da Palestina no âmbito da ONU então é também um aceno para a França e também nas margens da Assembleia Geral meu caro Matias tivemos a criação do Grupo de Amigos da Paz que é o grupo de países que apoia a proposta sino-brasileira para o conflito na Ucrânia lembrando que o governo ucraniano rejeita essa proposta e o Zelensky inclusive falou isso no discurso dele no púlpito na ONU então o comunicado foi assinado por África do Sul Argélia Bolívia Brasil Cazaquistão China Colômbia Egito Indonésia México Quênia Turquia e Zâmbia dos países gostaria de destacar além de Brasil e China obviamente a Turquia porque a Turquia tem tentado em vários momentos tentado não ela em vários momentos executou o papel de intermediar conversas entre Rússia e Ucrânia e chama atenção a ausência de países europeus a Turquia tem um pedaço de Europa mas não tem nenhum outro país europeu entre os signatários isso e o Cazaquistão é interessante porque o Cazaquistão tem uma parcela da sua população considerável de origem russa e muitos se temem que eventualmente a Rússia poderia fazer com o Cazaquistão que está fazendo a Ucrânia impor a doutrina Karaganov aí meu caro Matias a gente vai falar brevemente de alguns dos principais discursos e vamos falar dos direitos de resposta que é o que o pessoal gosta que é a treta que é o barraco começando pelo fato de que o debate da Assembleia Geral acabou e Afeganistão Brunei e Mianmar não falaram no púlpito o Afeganistão até porque o Afeganistão não tem representante constituído nesse momento aqui eu vou devido ao número de coisas que aconteceram a gente vai falar um pouco brevemente dos discursos lembrando que vocês podem ver eles na íntegra no site gadebate.un.org e tem aquele mecanismo que uma ouvinte nossa brincou como é que ela falou acho que ela falou duolingo da ONU um negócio assim que se você estiver estudando um idioma você pode baixar as traduções dos discursos em algum dos seis idiomas oficiais da ONU e comparar então por exemplo se você estiver estudando árabe você pode pegar o discurso do Lula você ouve ele em português que é o idioma que você conhece e aí você baixa a tradução oficial em árabe você está estudando turco você pode fazer isso com o discurso do Erdogan e por aí vai começando pelos países do Oriente Médio e tentando ir numa ordem mais ou menos cronológica dos discursos começando pela Turquia onde o Erdogan falou por cerca de 35 minutos uma duração bastante grande lembrando que o discurso normalmente pede-se que tenha de 15 a 20 não tocaram a música para ele que nem o Oscar e boa parte do discurso dele foi sobre a Palestina ele disse que a Turquia é o principal parceiro da Palestina que alguns países da comunidade internacional permitem a agressão israelense contra o povo palestino devido ao seu apoio incondicional em outras palavras Estados Unidos disse que o mundo está olhando para um massacre e esse massacre está destruindo a carta da ONU que o mundo é maior do que cinco países se referindo ao conselho de segurança obviamente disse que a resistência legítima do povo palestino é heróica ele está se referindo ao Hamas aqui disse que também é necessário um estado palestino nas fronteiras de 67 com capital em Jerusalém oriental que a Turquia é um país que sempre esteve do lado do oprimido e contra o opressor tirando quando a Turquia é o opressor né claro disse que a Síria ainda está longe da estabilidade que o Iraque está tomando passos decisivos rumo ao desenvolvimento que a Turquia sempre vai implementar a convenção de Montreux né em relação aos estreitos que quer ver um Mediterrâneo oriental pacífico lembrando que no Mediterrâneo né nós temos diversos choques de interesse inclusive entre Turquia e França né pediu pra que a comunidade internacional reconheça né a zona de ocupação turca do Chipre né como a república do norte do Chipre que a Turquia fortalece os seus laços com os países da Ásia Central e que protege os turcos uigures e que vê com bons olhos a aproximação entre a Armênia e a Azerbaijão e que pelo mundo inteiro se ataca a instituição da família que é o pilar básico da sociedade né esse normalmente é o discurso do cara que vai em lugares suspeitos no sigilo né não sei de nada nada não sei de nada o primeiro ministro o ministro de relações exteriores desculpem do Líbano o Abdallah Bouhabib ele disse que as Nações Unidas estão fracassando em proteger o seu país da agressão israelense ele disse que o seu país está sofrendo com uma pesada crise econômica porém mesmo assim vai se defender e condenou a repugnante transformação de dispositivos de comunicação em bombas armadas que mataram crianças e mulheres essas foram as declarações dele tá quem falou pelo Irã foi o presidente iraniano isso eu achei interessante né porque muitas vezes recentemente pelo menos nos últimos 10 anos né mais ou menos que eu acompanho o presidente iraniano costuma falar várias vezes né mas algumas vezes é o ministro de relações exteriores mas o presidente do Irã então ele e o novo presidente do Irã ele esteve presente e uma outra mudança né quando você olha por exemplo para os discursos do Rouani né ou do Raíce eles iam com vestes tradicionais persas muçulmanas o Massoud Peseshkian ele falou de paletói e camisa sem gravata colarinho aberto é dos meus porque não a gente mora no país tropical não vou usar gravata sim eu não sei nem dar nó tutorial do youtube hoje em dia você assiste o Matias tutorial no youtube hoje em dia você faz até cirurgia neurocirurgia entendeu mas brincadeiras a parte o discurso iraniano durou ali mais ou menos 12 minutos embora ele tenha se apresentado vestido de maneira secular ele começa com uma citação do Corão inclusive e fala do regime israelense ele falou em Israel não em entidade sionista disse que todos que criticam um genocídio são classificados como antissemitas e todos que lutam pela liberdade são classificados como terroristas disse que Israel assassinou cientistas diplomatas e até mesmo hóspedes em nosso solo e apoiou grupos terroristas como o Estado Islâmico acusação feita por ele no púlpito da ONU disse que Israel está sendo derrotado em Gaza e que o único caminho para acabar com esse pesadelo que dura 70 anos na Ásia Ocidental é restaurar o direito de todos os palestinos para autodeterminação ele cita inclusive o direito de retorno e quer a paz entre muçulmanos cristãos e judeus da região disse que o Irã nunca começou uma guerra apenas se defendeu contra agressões regionais disse que o seu governo quer paz quer mais comércio quer a restauração do acordo nuclear inclusive e aí nesse trecho ele fala aqui eu quero falar diretamente ao povo americano e aí ele fala que a nossa nação nunca atingiu ninguém nunca destruiu ninguém que os Estados Unidos que estão usando sanções que são uma arma destrutiva e desumana desenhadas para destruir uma nação tivemos o Mahmoud Abbas presidente da Palestina falando por mais ou menos ali 25 minutos ele disse e obviamente o seu discurso foi basicamente todo sobre Israel Gaza e Cisjordânia ele disse que mais de 2 milhões de palestinos foram expulsos de suas casas que são 40 mil mártires em Gaza que milhares ainda estão debaixo dos escombros e ele disse que ele condena o assassinato de civis independente de quem sejam independente do lado que estejam não há necessidade de deter mulheres crianças e idosos e aí ele nesse sentido ele estava mencionando o ataque do Hamas no 7 de outubro e ele disse que o governo de Israel em vez de ouvir a voz da razão aproveitou o que aconteceu como justificativa para iniciar uma guerra a acusação do Abbas é essa de que Israel lançou uma guerra se aproveitando do ataque do 7 de outubro e aí tivemos o discurso do Netanyahu que também foi longo eu mencionei o Erdogan ele falou por uns 35 minutos e ele teve o discurso basicamente mirando no Irã boa parte do discurso dele foi direcionado ao Irã e as questões como o Irã ele usou lá os painéis que ele sempre usa ilustrações no discurso dele e dessa vez era o caminho da bênção e o caminho da maldição o caminho da maldição é o Irã e a sua influência nos países vizinhos e o caminho da bênção é a Arábia Saudita e os países vizinhos mostrando ele tentando assinar os países árabes então ele o Irã é uma coisa países árabes são outras então hoje nós somos amigos dos países árabes ele obviamente falou ele iniciou ele abriu falando do ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro disse que foram atrocidades inimagináveis e que são as piores desde o holocausto nazista ele disse que seu governo trouxe de volta 154 dos 251 reféns e que não vai descansar enquanto os reféns restantes não retornarem o que ele não fala que os reféns que voltaram pra casa foram a maioria deles via acordo né e quando ele menciona o eixo da bênção o eixo da maldição ele expressa um sentido ideológico mas algo que é geoestratégico porque são os dois possíveis corredores de infraestrutura pra ligar a Ásia Oriental a Europa são os projetos concorrentes o projeto chinês que vai pelo Irã, Iraque Síria Turquia e o projeto indiano que foi assinado inclusive no último G20 que envolveria Índia os países da Península Arábica e Israel então é importante trazer isso pro nosso ouvinte que ele faz uma interpretação que é válida claro no discurso dele porém que atrás dessa interpretação tem a questão geoestratégica e ele assinando pra normalizar as relações com Arábia Saudita ele disse que a ONU sofre de padrões duplos de um peso duas medidas que isso é uma piada que a Corte Internacional o Tribunal Penal Internacional querer prendê-lo também é uma piada e ele criticou durante o discurso dele ali na parte do meio o Abbas ele citou nominalmente o Abbas o presidente palestino dizendo que o Abbas não condena os ataques terroristas dizendo que o Abbas usa dinheiro doado internacionalmente pra manter uma estrutura corrupta e pagar pessoas que assassinem israelenses e ele disse assim who's leading the charge this time lembrando que o Netanyahu sempre fala inglês porque é o discurso pro discurso ressoar no público dos Estados Unidos a gente já explicou aqui como ele sempre inclusive tenta colocar referências pro público americano então cita jogador de baseball coisa assim e ele quem está liderando as ações dessa vez não Hamas mas Abbas tá e ele paga centenas de milhões para terroristas que assassinaram israelenses e americanos é chamado pay for sleigh quanto mais você assassina mais você recebe tá quem falou pela Arábia Saudita foi o seu ministro de Relações Exteriores falou ali por apenas cerca de 15 minutos ele elogiou Noruega Espanha Irlanda Eslovênia e Armênia por terem reconhecido o Estado Palestino disse que os palestinos estão sofrendo há décadas que é necessário uma solução concreta para um Estado Palestino viável e ele apresentou ali a visão 2030 do seu país ele também mencionou as crises no Irã no Iraque no Iêmen no Sudão e no Afeganistão e disse que o seu país está pronto para mediar a situação na Ucrânia o Zelensky falou por menos de 15 minutos obviamente falou sobre a invasão do seu país pela Rússia e nesse discurso ele citou nominalmente China e Brasil dizendo que essa dupla está tentando criar um coro de vozes para propor algo que não é uma paz completa e justa e qual seria o verdadeiro interesse todos precisam entender você não vai expandir o seu poder aos custos da Ucrânia ou seja que o Brasil e a China estarem então tentando aumentar a sua presidência internacional aos custos da Ucrânia o mundo já passou por guerras coloniais e conspirações de grandes potências aos custos daqueles menores todos os países incluindo China Brasil Europa África Oriente Médio precisam entender porque isso precisa ficar na paz e a Ucrânia nunca vai aceitar porque alguém no mundo acredite que um passado brutal colonial que não se aplica a ninguém hoje possa ser imposto à Ucrânia agora no lugar de uma vida normal e pacífica quando ele fala essa paz ele está contrapondo com o plano de paz ucraniano a fórmula da paz ucraniana e aí tem um momento que eu acho meu caro Matias que ele dá uma alfinetada no Lula ele disse assim talvez alguém queira um Nobel da paz para sua biografia política por uma trégua no lugar de uma paz real mas o único prêmio que Putin dará em retorno é mais sofrimento e desastre eu acho que ele está falando do Lula aqui ele está um pouco obcecado pelo Lula tem isso também mas o próprio Lula já falou uma vez do Nobel da Paz e a gente sempre fala aqui o Nobel da Paz pós-Obama especialmente o Obama ganhou o Nobel da Paz por vencer a eleição ele não era nem presidente e foi um discurso que cita não sei quantas vezes a palavra guerra ao receber o Nobel da Paz Aung Suzuki também isso então assim o Nobel da Paz não é exatamente a coisa mais prestigiosa hoje em dia teve o debate sobre o Juan Manuel Santos vencer o Nobel da Paz sozinho sem alguém do outro lado do conflito representando algo que não costumava ocorrer mas por exemplo ocorreu com o De Klerk que era o representante do Apartheid exatamente De Klerk recebeu com Mandela Iarafate Rabin Shimon Peres quando o Xanana Guzmão o José Ramos Horta não foi o José Ramos Horta agora não lembro com quem ele dividiu mas e aí o Juan Manuel Santos ganhou sozinho também se discutiu isso na época o Macron presidente francês falou ali por uns 24 minutos e falou do legado olímpico foi um discurso bastante genérico digamos assim em vários pontos que a gente tem que fazer as coisas e tal porém ele falou que teve algumas coisas interessantes no discurso dele uma delas é que os problemas nos territórios franceses no Indo-Pacífico tem ligação com as mudanças climáticas que isso contribuiria para insatisfações populares ele também disse que o Israel não poderia expandir suas operações no Líbano tarde demais ele falou isso antes é claro lembrando que o Líbano foi uma posse colonial francesa no programa passado a gente mencionou sobre a reforma do Conselho da ONU ele disse que a Armênia tem o direito de se defender e de procurar parceiros em busca dos seus interesses ou seja basicamente dizendo que a Armênia tem direito de se distanciar da Rússia coisa assim mas de resto foi um discurso precisamos fazer coisas e ele mencionou inteligência artificial também o ministro de relações exteriores da China Wang Yi falou por mais ou menos 18 minutos disse que a humanidade está perante uma encruzilhada crucial que aqueles que acreditam no choque de civilizações precisam aprender o valor do aprendizado mútuo e rejeitar o confronto baseado em ideologias falou da Ucrânia falou da Palestina falou da Península Coreana que a Península Coreana não deve passar por outra guerra novamente disse que tudo que o Japão roubou da China os territórios deveriam ser restaurados devido ali aquelas ilhotas que eles disputam cada um chama de um nome diferente o representante indiano falou por cerca de 15 minutos e cerca de um quarto do discurso dele foi contra o Paquistão dizendo que o Paquistão realiza terrorismo transfronteriço que tem que ser responsabilizado e falou pela reforma do Conselho de Segurança da ONU não citou países especificamente ele citou o Brasil numa entrevista ele não citou no discurso o Sergei Lavrov falou por mais ou menos 22 minutos o chanceler russo e ele começa falando olha só o mundo hoje vive uma crise que começou com a agressão dos Estados Unidos contra o Iraque e que em 2005 tivemos uma cúpula para acabar com todas as guerras e que terminou em promessas vazias e ele disse o maior exemplo dessas promessas vazias é o consenso que dura 80 anos do estabelecimento de um Estado palestino e que nunca é implementado disse que Washington está articulando a transformação de tecnologias civis em armas letais disse que Washington sabotou o gasoduto Nord Stream e que existem aí ele deu uma alfinetada existem pessoas que querem dividir o mundo entre um jardim e uma selva que foi aquele discurso do Joseph Borrell na formatura dos diplomatas europeus ele disse que a Europa não pode seguir os estrategistas anglo-sacções que querem um suicídio para defender o governo o regime neonazista ilegítimo de Kiev e disse que não se deve desafiar potências nucleares e que novas organizações como os BRICS ele cita os BRICS nominalmente estão florescendo e melhor articulando as relações internacionais então falamos dos principais países do Oriente Médio falamos das principais potências tivemos o discurso do premier armênio Nikol Pachinian por cerca de 14 minutos falando da normalização de relações entre Armênio e Azerbaijão dizendo que o Azerbaijão violou o espírito de diversos acordos entre eles também mencionou a parceria entre Armênia e França e que ele quer transformar a Armênia na encruzilhada da paz o Crossroad of Peace que é o projeto dele de infraestrutura quem falou pelo Azerbaijão foi o ministro de relações exteriores ele falou especialmente da COP29 de questões climáticas que o Azerbaijão está engajado com essas iniciativas disse que a Armênia estava violando a soberania territorial azerbaijana e agora eles querem uma reabilitação pós-conflito mas que o território do Azerbaijão ainda está contaminado por minas e explosivos da Armênia enfim falou ali um pouco do conflito também num discurso relativamente curto tivemos o discurso meu caro Matias interessante mas que acho que esse bloco aqui já está ficando gigante demais esse discurso foi um discurso longo mas do Mohamed Yunus que foi Nobel de Economia o banqueiro dos pobres como banqueiro dos pobres é um pouco contraditório mas enfim se fosse sei lá mecenas dos pobres até vai mas ele falou por mais uns 34 minutos lembrando que ele é o novo chefe interino de Bangladesh e eu só queria registrar que ele começa o seu discurso dizendo que eu estou aqui nesse parlamento de nações graças a uma mudança de época em Bangladesh já que o poder da nossa juventude permitiu a nossa nação novas oportunidades e derrubou um governo autocrático opressor opressor discriminatório injusto e corrupto e que conquistamos uma nova independência então assim ele começa em termos bastante fortes fala que o governo vai fazer profundas reformas no país citou o histórico de Bangladesh de sempre mandar tropas para as forças da paz da ONU isso é verdade eu não lembro que critério agora que é mas acho que um critério proporcional ao PIB Bangladesh é um dos países que mais cedeu militares para as tropas de paz da ONU e tivemos os discursos que a gente sempre repercute aqui da gloriosa república de Vanuatu que durou uns 15 minutos e do primeiro ministro de Kiribati do embaixador de Kiribati que durou uns 20 minutos falando das mudanças climáticas que são os países que estão na linha de frente nessa questão que estão sumindo e o embaixador de Kiribati disse que é necessário que o mundo inteiro adote medidas para restaurar manguezais zonas litorâneas e zonas de algas no mundo para impedir a elevação dos níveis dos mares e a destruição do seu país Vanuatu tem um discurso por outro lado mais agressivo disse que as instituições de Bretton Woods como Banco Mundial ou FMI tem que ser reformados para socorrerem especificamente questões climáticas e que o seu país a cada temporada de ciclones que são agravados pelas mudanças climáticas perde metade do seu PIB todo ano e aí para a gente fechar nós vamos para os direitos de resposta que é a treta que o pessoal gosta tivemos trocas de direitos de resposta entre Irã e Israel obviamente o Japão pediu direito de resposta contra as Ilhas Salomão já que as Ilhas Salomão acusou o Japão de jogar no Oceano Pacífico água contaminada pela usina nuclear de Fukushima e o Japão disse que foi tudo verificado pela Agência Internacional de Energia Atômica Tivemos a Indonésia pedindo o direito de resposta contra a gloriosa República de Vanuatu dizendo que a Indonésia é uma democracia robusta que ouve o seu povo e que desde 2021 os papoásios tem autonomia e representação cultural e que o governo garante que todas as províncias de Papua recebam investimentos para estado de bem-estar social por que isso porque no discurso de Vanuatu o primeiro-ministro acusou a Indonésia de discriminação contra os direitos dos povos originários papoásios ele falou em francês ele fala em droit de premier peuple de Papoásio Ocidental premier peuple o povo primário o povo originário tivemos trocas de direitos de resposta entre Índia e Paquistão lembrando que não é indefinido cada país pode ter um e se no direito de resposta do outro você citar de novo você pode ter mais um Índia e Paquistão gastaram os quatro o Paquistão disse que a Índia quer destruir a economia paquistanesa que a Cachemira nunca será completamente indiana que os indianos estão prendendo os líderes da Cachemira a Índia disse que o Paquistão é expansionista corrupto e quer iniciar uma guerra regional enfim foi baixaria China e Filipinas trocaram acusações devido a sua divergência limítrofe no mar do sul da China especialmente devido a arbitragem da convenção da lei do mar lembrando que as Filipinas solicitou uma arbitragem que deu ganho de causa para os filipinos porém a China não aceitou o resultado em 2016 tivemos trocas de acusações também entre Etiópia e Egito devido às águas do Rio Nilo assunto que nós ouvintes estão extremamente bem informados e a questão na Somália e claro tivemos troca de acusações entre Armênia e Azerbaijão também no direito de resposta curiosamente o primeiro-ministro da Armênia o Nikol Pachinian se encontrou com Erdogan às margens da cúpula na Turkish House que é um prédio todo espelhado que abriga o consulado turco em Nova York a representação turca na ONU um centro cultural e tal é um prédio super moderno que tem lá não sei quem bancou ele e o Irã pediu direito de resposta contra a Albânia porque a Albânia disse que tem muitos refugiados iranianos em seu território o Irã disse que esses supós-refugiados na verdade são fugitivos terroristas da organização popular Mujahridin também tivemos trocas de acusações entre Marrocos e Argélia né pra variar e entre as duas repúblicas coreanas então esses foram os principais assuntos esse bloco ficou o que com duas horas uma hora e cinquenta do bruto pois é bem excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias Giro de Notícias Notícia do dia primeiro terça-feira passada portuários dos Estados Unidos inicia um greve é a segunda temporada de The Wire é mas é uma greve ampla uma greve que está afetando quarenta e sete mil trabalhadores portuários em trinta e seis portos dos Estados Unidos eles querem um aumento de setenta e sete por cento nos próximos seis anos e uma proibição da automação afirmando afirmando que a automação está diminuindo os postos de trabalho e comprometendo inclusive os rendimentos deles e o Joe Biden que é esse grande FDR wannabe já declarou apoio aos grevistas então assim tem porto em greve no Maine tem porto em greve no Texas e a primeira greve dos portuários dos Estados Unidos desde mil novecentos e setenta e sete segundo a Associated Press principalmente na na Costa Leste né que inclusive é da onde vem a a base eleitoral do do Joe Biden né ele que é senador por Delaware que fica bem próximo ali de Maryland ele que virou senador com trinta e poucos anos né outra notícia dos Estados Unidos meu caro Matias é que cerca de dezessete mil pessoas tiveram que ser evacuadas de uma região na Geórgia devido a um incêndio em uma fábrica da Biolab tá e é uma fábrica química tá que jogou na atmosfera cloro né lembrando que cloro inclusive é uma arma química e aí tivemos esse incêndio e cerca de dezessete mil pessoas tiveram que ser evacuadas felizmente não tivemos vítimas porém tivemos uma chuva de processos contra a Biolab Inc tá devido a esse ocorrido nessa semana tivemos os Estados Unidos sendo atingido pelo furacão Helena tá foram no mínimo duzentos e quinze mortos seiscentos e oitenta e cinco pessoas estão desaparecidas e o furacão Helena que antes havia batido no México e nas Ilhas Caimã mas eles bateu com mais força nos Estados Unidos deixando também bilhões de dólares de prejuízo segundo algumas estimativas o furacão mais mortal no território continental dos Estados Unidos desde o Katrina em dois mil e cinco né porque o Maria que foi mais mortal ainda afetou Porto Rico afetou os Estados Unidos continental né muitas pessoas inclusive estão desabrigadas e muitas pessoas nas Carolinas né nos dois estados da Carolina estão sem abastecimento de água potável e outros comprometimentos né de energia elétrica esse tipo de coisa essa semana Jimmy Carter se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a celebrar um aniversário de cem anos de idade veja só você meu caro Matias Jimmy Carter que é provavelmente um dos poucos presidentes dos Estados Unidos depois da segunda guerra mundial que você não pode acusar de crimes de guerra talvez por isso ele não tenha sido releito né mas lembrando que ele está já há algum tempo em cuidados hospitalares com o auxílio de profissionais de saúde ficou viúvo recentemente ficou viúvo e tal ele está com a última aparição pública dele inclusive foi no funeral da ex-primeira-dama Rosalind Carter no ano passado e falando de eleições nos Estados Unidos meu caro Matias duas notícias rápidas a primeira que a Melania Trump anunciou lançou o seu livro de memórias e no seu livro de memórias chamado Melania ela defende o direito ao aborto e disse que ela tem muitas discordâncias do marido somente em relação à imigração isso até porque ela é uma né o Donald Trump costuma importar esposas da Eslovênia e obviamente teme-se o eventual impacto eleitoral disso e outra notícia é que tivemos o debate entre candidatos a vice o Tim Walts e o J.D. Vance assim acho que o principal ponto desse debate que eu não sei se o democrata explorou porque eu não assisti é o fato de que olha só o J.D. Vance pode virar presidente porque o Donald Trump tem uma idade mais avançada e tal enfim talvez usar esse argumento que usavam contra o Biden contra o Donald Trump e no vizinho ao norte meu caro Matias o Justin Trudeau sobreviveu a mais um voto de desconfiança porém todavia entretanto mas a vida dele não será fácil já que o bloco quebequense né o bloco quebecois liderado pelo Yves-François Blanchet disse que os liberais precisam aprovar uma legislação pró-Quebec ou então não receberão mais o voto quebequense no voto de desconfiança então agora o Justin Trudeau tá com a faca no pescoço só que assim a gente falou de todas essas notícias notícias políticas sérias importantes mas a principal notícia dos Estados Unidos nessa semana foi a derrota do time de beisebol Chicago White Sox né que perdeu o seu centésimo vigésimo primeiro jogo na temporada tornando-se a pior temporada do beisebol profissional dos Estados Unidos desde mil oitocentos e noventa e nove né e considerado então o pior desempenho de um time na era pós-integração racial né do esporte nos Estados Unidos então né e assim lembrando que o beisebol é muito tradicional é muito antigo a temporada da MLB é enorme né tá entrando nos playoffs agora exatamente e o Chicago White Sox conseguiu então esse essa proeza se eu não me engano é a franquia do Obama ele é torcedor do White Sox olha o que eu posso dizer é que a franquia do censurado Jerry Rainsdorf que é o mesmo dono do Chicago Bulls que é um mão de vaca do caramba que tá explicado pois é né então enfim acabou o momento torcedor de Chicago Bulls aqui também no dia primeiro novas regras australianas sobre carvão são como afogar seus vizinhos segundo o ministro da não tão gloriosa república de Tuvalu pois é mas assim você fez a piada com o Vanuatu mas Tuvalu não é uma república Tuvalu é domínio por isso que não é gloriosa pois é é domínio do Carlinhos mas o que aconteceu o governo australiano essa semana meu caro Matias aprovou a expansão de três minas de carvão no país para geração de energia e o governo de Tuvalu disse que essa decisão australiana é o equivalente como você mencionou a afogar os seus vizinhos e disse que foi uma decisão imoral já o governo australiano alega que é necessário para manter a sua independência energética ao mesmo tempo essa semana nós tivemos um evento simbólico muito importante já que em Northamshire tivemos o fim das atividades da última termoelétrica movida a carvão do Reino Unido então depois de 142 anos o Reino Unido não tem mais geração de energia via termoelétricas de carvão então um evento simbólico na direção completamente oposta ainda em relação a essas mudanças climáticas nessa semana tivemos as piores chuvas de monções desde 1970 no Nepal causando enchentes que deixaram pelo menos 200 pessoas mortas e 13 mil pessoas desabrigadas infelizmente e nós mencionamos o Reino Unido devido a notícia da termoelétrica duas outras notícias nessa semana o Keris Tammer o novo primeiro-ministro do Reino Unido se encontrou com a Wanderleia e disseram que eles querem um reset construtivo nas relações entre Reino Unido e União Europeia e o Boris Johnson ele num teaser do seu próximo livro ele disse algo que eu não sei se é bravata não sei se é doideira não sei se é pra vender livro ele disse que o seu governo em março de 2021 cogitou realizar uma operação militar ele usa o termo aquatic raid ou seja um raid aquático para tomar vacinas nos países baixos porque a vacina da AstraZeneca estava do outro lado do canal e tinham ali problemas ligados ao Brexit justamente para exportação ele disse que se necessário cogitou-se uma operação militar para tomar as vacinas e levá-las para o Reino Unido notícia desta quarta-feira dia 2 de outubro Rússia toma uma das principais cidades de Donetsk isso nós tivemos a captura essa semana de Vurredar uma das principais cidades dobras de Donetsk depois de quase dois anos de combates meu caro Matias mas as tropas ucranianas tiveram que bater em retirada possivelmente devido ao que a gente já comentou a Ucrânia sofre do cobertor curto devido a falta de material humano e a operação no Oblast de Kursk território russo pode ter cobrado esse preço o governo russo anunciou que pretende expandir novamente o seu orçamento de defesa em cerca de 25% no que transformaria o orçamento de defesa russo como o maior orçamento do país desde a dissolução da União Soviética essa semana tivemos o ex-premier neerlandês Mark Rut assumindo o cargo de novo secretário-geral da OTAN ele que apoia com perdão da redundância um apoio expandido aos ucranianos a Lituânia entrou no Tribunal Penal Internacional com uma acusação contra integrantes do governo Lukashenko inclusive o próprio Lukashenko afirmando que eles cometem crimes contra a humanidade ao realizar tráfico de pessoas inclusive o uso de imigrantes como uma arma de destabilização fronteiriça e fechando esse segundo bloco notícia de hoje quinta-feira dia 3 de outubro Reino Unido e Ilhas Maurício anunciam acordo sobre Ilhas Chagos esse daqui é uma citação para os ouvintes hardcore do nosso programa porque a gente falou brevemente desse assunto em 2019 quando nós tivemos aquela opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça dizendo que as Ilhas Chagos deveriam ser devolvidas para as Maurício as Ilhas Chagos hoje constituem o que é chamado de território britânico no Oceano Índico são cerca de mil ilhotas algumas bem pequenas outras atóis no total são cerca de 60 km² de terra meu caro Matias somando todas e a maior delas é Diego Garcia que são 27 km² que é onde nós temos uma base aérea importantíssima do Reino Unido e dos Estados Unidos porque é importantíssima alguém pode falar por ela é no meio do nada justamente porque está no meio do nada abastecimento abastecimento parada é relativamente perto da Índia né e qual é o acordo então as ilhas serão entregues para as Ilhas Maurício que terá completa soberania porém o território da base será alugado entre aspas por 99 anos né esquema como o dato pois é esquema Hong Kong esquema Guantanamo Panamá em Cuba exatamente canal no caso é o canal então aí a base de Diego Garcia continuará sendo utilizada pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos porém as ilhas serão entregues para as Ilhas Maurício lembrando que os nativos das Ilhas Chagos muitos deles foram expulsos das ilhas até no processo de construção das bases e parte deles né não queria um retorno para as Ilhas Maurício mas buscava eventual independência tá de qualquer maneira eles terão o direito de retorno tá hoje inclusive cerca de 3 mil deles vivem no Reino Unido tá e uma outra notícia de hoje que não tem nada a ver com esse assunto mas não podia ficar de fora né que o médico francês Didier Raul foi banido da medicina por pelo menos dois anos e esse esse cara nem um pouco legal esse maldito filho enfim não sei o que ele é um dos principais causadores do efeito cloroquina no mundo né ele era o principal defensor do uso da cloroquina contra covid-19 influenciou Donald Trump que influenciou os birutas brasileiros os negacionistas brasileiros então o uso de cloroquina enfim o uso depois de ivermectina e tal pode colocar ele como uma das raízes disso e como a França é um país quase sério ele foi banido da medicina por pelo menos dois anos né aqui no Brasil ele receberia um prêmio iria injetar ozônio em algum lugar enfim mas é isso fica aí o fica aí o recado né para as autoridades do dos conselhos de medicina aqui do Brasil bem passemos agora para a premiação que não altera a cotação da rúpia mauriciana mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim essa não sabia de cabeça os peões bem Felipe os peões dessa semana vai ser dois por um né porque tanto peão isolado quanto peão promovido tem relação lá nas eleições do estado da Turinja na antiga Alemanha Oriental exatamente a gente vai aproveitar a nova coalizão Amora e o isolado vai para o Bjorg Hock o líder da alternativa para a Alemanha na Turinja um dos principais líderes nacionais desse partido que ganhou a eleição mas não levou e o promovido vai para o Tadals Koenig que será o novo ministro-chefe o novo governador da Turinja também conhecido como Tadeus Reis parente da distante da nossa querida Carol bem passemos agora para as dicas culturais Sétimo Celo Filipe qual que é a sua recomendação para os nossos ouvintes neste começo de outubro então meu caro Matias infelizmente o obituário desse programa está bem grande então sem falar das músicas nós tivemos nessa semana o falecimento da dama Maggie Smith a atriz aos 89 anos de idade muito conhecida do público que se tornou mais conhecida recentemente melhor dizendo pelo seu papel no universo de Harry Potter e também muito conhecida por estar em Dalton Abbey também tivemos a morte do ator e ex-jogador de futebol americano John Amos nos Estados Unidos ele que tinha 84 anos de idade o de Camby Mutombo essa me pegou pois é um dos grandes atletas do basquete dos últimas décadas da nossa geração cara vinculado ali a ideia do toco dos maiores defensores ele que inclusive ter ficado de fora do time de 75 anos da NBA foi uma injustiça porque oito All Stars e quatro prêmios de melhor defensor do ano é que ele não conquistou nenhum anel e ele não era americano o prêmio de 76 o Damon Lillard estar lá e o DK Mutombo não é porque assim eu não estou comparando eles como jogadores mas pela carreira é a carreira isso e ele morreu aos cinquenta e oito anos de idade jovem ele era congolês congolês muito conhecido pelo seu trabalho humanitário no Congo justamente ele construiu um hospital do próprio bolso no Congo e ele morreu aos cinquenta e oito anos depois de um câncer e hoje faleceu Cid Moreira aos noventa e sete anos de idade que uma das vozes mais icônicas do jornalismo brasileiro que pelo menos a nossa geração associa ele muito ao Mr. M Mr. M pois é ele que apresentou durante muito tempo o Jornal Nacional então por conta desse obituário trágico dessa semana muitas pessoas icônicas da nossa geração da produção cultural das últimas décadas falecendo eu vou dar duas sugestões uma delas é o filme Assassinato em Gosford Park de 2001 que eu acho que eu já mencionei aqui inclusive que tem a Maggie Smith no elenco é dos mesmos produtores de Dalton Webb é meio que assim é anterior é uma mistura de Dalton Webb com a Agatha Christie gente tá e por conta do falecimento de John Amos eu espero que eu não esteja furando a sua fila mas assim ele é muito conhecido por West Wing que é uma grande série mas Príncipe Nova York né ele que é o Sr. McDougal né então assim não dá pra pra desvincular isso porque recentemente tivemos a morte do James Earl Jones né pois é na versão dublada tem o grande diálogo que é escuta aqui negão se você desrespeitar minha filha mais uma vez eu vou chutar esse caseiro real de volta pra África e eu falei McDougal e McDowell né mas escuta aqui no dublado é assim meu Deus é porque eram os anos 80 né anos 80 é pro dia bem a minha dica é um filme que eu assisti recentemente no cinema produzido lá pelo pessoal do filme de plástico de BH se chama O Dia Que Eu Te Conheci é uma comédia romântica não convencional é muito bem elaborada né dirigida pelo André Novaes e que tem as atuações do seu irmão o Renato Novaes como protagonista e a Grace Passo e também a participação de um dos nossos ouvintes mais famosos o FBC faz uma ponta no filme também então fica a recomendação principalmente pro pessoal prestigiar o cinema nacional nas salas de cinema que isso é muito importante pra criação desse ecossistema então fica aqui a minha dica O Dia Que Eu Te Conheci uma comédia romântica brasileira passada ali na região metropolitana de Belo Horizonte e também fica a recomendação que na penúltima edição do Central Cine Brasil de número 238 meu amigo Paulo Júnior bate um papo com o Renato Novaes que reiterando interpreta o personagem principal do filme Felipe temos recados nossos ouvintes considerações finais olha só gente passar aqui bem rápido né mas abraço pro Thiago pro Adriano pro ou pra Tiali Canguçu não é o porque ele usa o masculino no recado um abraço pro Lucas Lima que perguntou essa nóia de numerologia do Felipe é piada interna é apenas piada né o Paulo o Paulo e o Ricardo Berlim explicaram inclusive um abraço pro André pro Paulo Souza pro Vinícius pro Bruno Souza pro Leonardo André de Araújo pro nosso Ricardo Berlim né um grande ouvinte tradicional nosso que completou 45 anos no último dia 27 de setembro dia de Cosme dia de São Cosme e São Damião e ele disse que já converteu pelo menos três ouvintes então um abração pro nosso Ricardo Berlim que sempre nos ouve um abraço pra Ana Maria que mencionou a morte da Maggie Smith que era a professora McGonagall em Harry Potter justamente e um abraço pro João Pedro também bem fica aqui também um abraço pro nosso ouvinte Tarly Skall Lavorat que escreveu lá no site da Central 3 que toda vez que ele ouve a gente falando do Jade Events no programa vem a cabeça referência do Bob Vance Vance Refrigeration do The Office e ele se admira que a gente ainda não mandou esse trocadilho no programa ainda mais depois de chamarmos o Macron de Michael Scott de Versalhes bem a música de encerramento dessa semana tive que fazer aqui uma música no singular é tive que fazer uma escolha aqui porque tivemos três falecimentos né o Pete Passarelli baixista e fundador da banda de heavy metal Viper aqui de São Paulo o Chris Christofferson né também um grande nome aí da Cantor Music também teve uma carreira no cinema mas eu acabei optando pelo Fritz Escovão o senhor odeia o heavy metal brasileiro eu faço essa acusação contra a vossa excelência eu sou um apoiador do samba rock é essa que é a minha escolha então fica aqui essa homenagem ao Escovão né violonista pianista e principalmente cuiqueiro né ele que tocava cuica como ninguém e por isso acabei optando né pelo tema gotas de chuva na minha cuica que é um cover de raindrops que fallen on my head é que ficou notabilizada né no filme é Butch Cassidy e ele fez essa versão no disco do Timocotó de 1973 então é com ela que a gente encerra o programa o o o o Obrigado.